Hoje, a gente já entra na parte das bactérias grannegativas, especificamente falando aí dos bacilos grannegativos. E o grupo principal que existe de bacilos granpositivos, acredito que seja um dos mais prevalentes, que tem uma importância muito grande, não só na medicina veterinária, mas em saúde pública também, é o grupo das enterobactérias. As enterobactérias também é conhecida como reunida em uma família, chamada de família Enterobacteriaceae. As enterobactérias, logicamente, são compostas por vários gêneros bacterianos, tendo importância veterinária, como também em saúde pública, na medicina humana, mas elas têm também um papel bastante importante, não só na questão de desenvolver determinadas doenças, têm importância clínica e tudo mais, mas também são parte, o próprio nome já fala, enterobactérias. Então, são bactérias comumente encontradas no trato entérico, tanto de aves como também de mamíferos. E, logicamente, todo mundo sabe, que o nome já ouviu falar, que parte dessas bactérias intestinais, que estão presentando o trato intestinal, tem uma importância muito grande na própria fisiologia do trato intestinal, na própria metabolização de certos movimentos, principalmente, a gente está falando aqui na questão dos ruminantes e também dos animais, dos não ruminantes, canívoros e próprio ser humano. Então, todos aqui nessa sala, a gente vai apresentar bactérias do trato intestinal e esse grupo de bactérias, bacilos grano negativos encontrados aí no intestino de cada um de vocês é considerado aí chamado de entero, uma entero bactéria, que tem gêneros como a Escherichia, existem gêneros como a Salmonella, Yersinia, Shigella, vários gêneros aí de importância na medicina veterinária, como também na saúde pública, mas principalmente, essas bactérias estão associadas à contaminação de produtos de origem animal. Então, leite, todos os derivados aí, os produtos aí de origem animal, podem sofrer contaminações e, obviamente, que isso daqui acaba inviabilizando o produto, então trazendo um grande prejuízo na indústria de alimentos. Então, a importância, além de estarem amplamente distribuídos, então a gente vai observar que é praticamente impossível erradicar as entero bactérias, seja qualquer gênero que for, tá bom? Principalmente Escherichia coli e Salmonella, que é o foco dessa aula que a gente vai dar hoje. No caso, por que é tão difícil? Principalmente são encontrados no solo, na água e também associados aí a alimentos. Esse é um dos grandes problemas. Então, se são comumente encontrados no trato entérico, se a gente for comparar um animal de produção, um bovino, por exemplo, ao longo de todo o dia, esse animal também, na sua própria defecação, está eliminando bactéria para o meio ambiente, contaminando pastagem, contaminando água, contaminando aquele solo. E, obviamente, essas bactérias têm uma propriedade de uma certa resistência no ambiente. Lógico, nem de longe se compara à resistência que a gente vem falando nas outras aulas, que são os bacilos gram-positivos, bacilos e o clostridium, que estão em relação à formação de esporo. Mas o grande problema é porque são eliminadas em grande quantidade. Então, dessa forma, justamente são eliminadas em grande quantidade, porque faz parte aí da flora intestinal, da microbiota intestinal. Então, o intestino de aves e mamíferos apresentam bactérias comumente que acabam colonizando tudo. Esse é o trato intestinal dessas classes de animais. Tá bom? Tudo bem? Então, é amplamente importante a ocorrência dessa variedade, dessa grande quantidade de bactérias que apresentam e tem, obviamente, uma importância muito grande. Vocês vão ver aí, principalmente, as pessoas lá com a disciplina de inspeção de produtos de origem animal, ou mesmo a própria tecnologia de alimentos, o quanto essas bactérias são importantes na questão da microbiologia de alimentos também. Tá? Bom, quais são os aspectos principais? Então, eu falei pra vocês que a gente tem bactérias é um grupo de bactérias. Então, logicamente, vocês são classificados nesse grupo bactérias que apresentam características semelhantes. Então, entre essas características, a gente apresenta as características morfológicas, né? Qual é o formato, qual é a forma dessas bactérias e a característica tintorial. O que é a característica tintorial? Isso é grã positivo, grã negativo, método de coloração, de observação em microscopia. Tá? Características básicas, principais, desses grupos bacterianos. Geralmente, eles são classificados, a maior parte dos livros, vocês vão encontrar, dos autores, são classificados como bacilos grã negativos. Tá? Alguns livros, um pouco mais antigos, podem trazer essas bactérias, especificamente o gênero Escherichia, tá? A espécie Escherichia coli, como cocobacilos. Tá bem? Mas, a maior parte dos livros trata-se como bacilos grã negativos de comprimento, né? Relativamente pequenas aí, na microbiologia, em torno de 3 micrômetros aí de comprimento, o que é muito pequeno comparado a outras bactérias, como bacilos, que chegam a 20 micrômetros, por exemplo, de comprimento. Tá? Não tem capacidade de produção de esporos. Essa é outra informação bastante importante, né? Já que a gente está vindo de outros dois bacilos e produtores, né? Formadores de esporos. Entre bactérias, não tem capacidade de formação de esporos. Porque se tivesse capacidade de formação de esporos, com certeza o problema seria muito maior do que atualmente é. A questão da resistência. Então, praticamente, a gente não teria condições de um alimento, por exemplo, estar livre, né? Ou mesmo uma concentração muito baixa de enterobactérias para consumo próprio, tá? Para o próprio consumo da população, mesmo do animal. Então, isso daqui é uma característica importante, né? O que não traz a resistência para esse grupo bacteriano, tá? Algumas bactérias, a maioria delas, né? Algumas bactérias, a gente vai observar que elas não são móveis. Mas a maioria das enterobactérias são móveis, ou seja, apresentam flagelo, tá? Então, a maior parte delas vai apresentar o flagelo que a gente chama de peritríquio. Apresentando flagelos em toda a parede celular, em volta aí, de toda a extensão dessa bactéria, tá? Algumas bactérias ainda têm capacidade ou propriedade de produzir em cápsulas, tá? A maioria delas. Então, isso já é um fator a mais para determinar uma resistência bacteriana, né? Uma apresentação de antígenos, todo o processo patogênico. Então, a maior parte delas são encapsuladas. A gente vai falar de cada gênero aí e a gente vai poder observar quais são os encapsulados, quais não são, tá? Uma característica importante nas enterobactérias, principalmente, é uma bactéria chamada Escherichia coli, ou Escherichia coli, como vocês preferirem, tá? Que é uma das bactérias mais estudadas no mundo, tá? Acredito que seja a bactéria mais estudada no mundo. Por quê? Porque ela tem uma capacidade, né? De uma variabilidade genética, uma resistência muito grande a antibióticos, tá? E a gente vai ver que grande parte dessa resistência, dessa variação genética, se dá justamente por transferência de material genético de uma bactéria para outra. Isso só é possível, tá? Graças a essas projeções na parede celular, que são pequenos canais de comunicação entre bactéria chamada PILI. Isso daqui, PILI, é no plural. Mesma coisa de Campos, Campi, tá? Então, um PILUS, e aqui a bactéria pode apresentar de um ou dois PILI, tá? Isso é muito importante para a questão de resistência a antibiótico. Então, o que é transferido nesse pequeno canal aqui, ligando uma bactéria a outra, inicialmente aí falando da Escherichia coli? Por exemplo, um gene de plasmídio, né? Um gene plasmidial, ou o próprio DNA plasmidial, ele pode ser transferido de uma bactéria para outra. Então, se uma bactéria apresenta no gene uma capacidade, por exemplo, um código, um gene que codifica uma produção de uma substância capaz de protegê-la contra o antibiótico, ela pode transferir isso para uma progênia, ela pode transferir isso também para uma bactéria diferente. Então, essas projeções, o que se tem ainda, tem muito estudo, ainda pouco se sabe de quando, em que situação a bactéria forma esses PILI, tá? Mas uma das funções desse PILI é a transferência de material genético, tá bom? Outro ponto importante, que a gente fala de enterobactérias, é a capacidade, a característica bioquímica dessas bactérias. E aqui é um ponto que a gente chave, que a gente vai falar com relação a bacilos grannegativos. Por quê? Porque a maior quantidade de bactérias de importância na medicina veterinária, como também na importância de saúde pública, são bacilos grannegativos. A maior variedade de gêneros que se tem de características morfológicas, tintoriais, são bacilos grannegativos. Então, como diferenciar essas bactérias frente a quê? Vamos colocar uma porcentagem em torno de 60 a 70% das bactérias de importância na medicina veterinária são bacilos grannegativos. Como diferenciar, por exemplo, uma enterobactéria de uma pasteurela, tá? De outras bactérias aí, que também são grannegativas. Isso daqui é um ponto bastante importante, o qual a gente vai começar a ver agora, de forma mais específica, que são as características bioquímicas. Ou seja, apresentação de métodos bioquímicos, tá? Para identificar se essa bactéria consegue ou não degradar determinada substância química, se produz determinada substância química ou não, tá? Então, e aí, o que que entra as chamadas provas bioquímicas ou testes bioquímicos de identificação bacteriana? Tá bom? A gente não falou tanto em estáfilo, estrepto, como também bacilos e clostridium, tá? Porque não tinha tanta aplicação desses métodos. Aqui não, tá? É praticamente impossível a gente não identificar, por exemplo, separar dentro do mesmo grupo de enterobactéria, se a gente não utilizar um teste bioquímico. Tá? Como característica geral, né, que a gente vai observar das enterobactérias, todas elas, todos os gêneros bacterianos são anaeróbicos facultativos. Ou seja, são capacidade de sobreviver em ambientes sem ou de baixa concentração de oxigênio. Quando você não tem, quando a bactéria não encontra oxigênio, qual que é a via metabólica que ela utiliza? Fermentação. Então, aqui está associado qual é o tipo de substrato que a bactéria consegue fermentar ou não, tá? Então, a gente vai observar que existem várias provas bioquímicas, justamente para identificar se a bactéria tem capacidade ou não de fermentar, por exemplo, determinado carboidrato. Então, a gente vai ver fermentação de carboidratos, existem várias técnicas lá, vários tubos, vários tipos de testes que a gente pode utilizar, que algumas bactérias têm capacidade ou não de fermentar. Então, isso acaba diferenciando uma das outras. Então, a gente vai falar de salmonela, você pode ter fermentação, por exemplo, de lactose, fermentação de maltose, por exemplo. Se existem outras entero-bactérias, você já não tem capacidade desse tipo de conseguir fermentar esses carboidratos. Então, isso já é uma prova bioquímica que a gente pode utilizar em um laboratório que é capaz de conseguir diferenciar, de identificar o gênero, como também a espécie de entero-bactéria. Então, todas, sem exceção, são anaeróbicas facultativas. Então, obviamente, que isso também já é outra justificativa do quanto essas bactérias estão espalhadas no mundo em diferentes locais. Tanto em ambiente aeróbico, como também em ambiente anaeróbico. Outro ponto importante, são todas produtoras de catalase. Chamadas catalase positivas. A gente falou bastante isso daqui quando a gente falou de cocos gram-positivos. Lembram? Que é uma enzima produzida por essas bactérias. Olha isso. Obrigado. Produzida por essas bactérias capazes de proteger da ação danosa do oxigênio. Então, todas são catalase positiva. Outro ponto importante é que nenhuma delas tem capacidade de produção da enzima oxidase. Então, todas submetidas à prova de oxidase, elas sempre vão dar negativas. Tudo bem? Alguma dúvida em relação a isso? Então, todas são anaeróbicas facultativas e catalase positiva. Isso eu acho que é importante mais vocês saberem. Tudo bem? Voltando, né? A gente falou, se são anaeróbicas, se são anaeróbicas facultativas, podem fermentar. Então, o teste de fermentação de carboidratos é um dos mais importantes para a gente investigar as enteras bactérias. Então, todas essas bactérias são fermentadoras de algum tipo de carboidrato, de algum tipo de glicose, por exemplo. O que vai variar entre uma a outra? O tipo de carboidrato. Então, isso é importante que a gente vai falar. A gente vai começar a falar de salmonela, vai listar quais são os carboidratos que ela fermenta, falar de Ecole, a mesma coisa. Tá? Chiguela, Iersinia, por aí em diante. Tudo bem? Quando a gente fala de fermentação de glicose, então notem que eu estou observando aqui, né? Vocês observam justamente essa ilustração aqui, esse meio de cultura, que mostra de um lado direito um resultado positivo de uma prova de fermentação e do lado esquerdo um resultado negativo. O que que significa? Que diferença estão vendo aí no próprio meio de cultura? O meio é o mesmo. Houve o que nessa parte aqui que está positivo aqui, ó? Ficou esverdeado, Ágara? Ficou, perdeu coloração avermelhada aqui, por exemplo? Sim, tá? Os meios de cultura que a gente utiliza para identificar ou não a capacidade de uma bactéria de fermentar esse carboidrato, que está presente no meio de cultura, elas vêm com indicadores de pH. Qual que é o resultado de uma fermentação? Não é muitas vezes uma fermentação produção de ácido? Não é? Com o ácido, o que que tende a acontecer com o pH? Abaixar, a reduzir. E essa redução do pH no meio de cultura faz com que seja, ocorra uma descoloração ou mudança de coloração do meio de cultura em decorrência desse indicador de pH, tá? Então, essas situações aqui que estão associadas, os meios de cultura aqui, todos eles vêm com indicador de pH. Então, isso mostra o quê? Que se houve descoloração do meio ou alteração da coloração inicial do meio de cultura, significa o quê? Que essa bactéria produziu algo ácido em decorrência do próprio processo fermentativo dela, tá? Então, isso significa o quê? Que numa prova de fermentação, digamos que aqui seja uma maltose, por exemplo, essa bactéria ocorreu e fez o quê? Ela conseguiu degradar, conseguiu fermentar a maltose apresentando aqui. Tudo bem? Então, isso é o princípio básico das provas de bioquímica em decorrência dessa alteração de coloração, tá bem? Outra característica bioquímica importante, né? Elas são bactérias redutoras de nitrato, tá? Então, isso é uma especificidade importante desse grupo, né? Que nada mais é também fruto da própria respiração, né? A anaeróbica, a respiração anaeróbica fica até um temor, né? Meio redundante, praticamente, né? O próprio processo de fermentação... Tá muito pequeno, gente, a letra aí? Aí, vem o pessoal esforçando. Tá? A coisa pode ferir, eu repito aqui, tá? Então, isso faz o quê? Uma redução do nitrato presente no meio de cultura, ela consegue reduzir para nitrito. Tá? Então, isso geralmente determina uma alteração também da coloração no meio de cultura. Então, todas as interbactérias são redutoras de nitrato. Tá? Outra característica bioquímica importante dessas bactérias aí. Tá ok? Alguma dúvida com relação a isso? Pois não. Claro que a interessa do nitrato, ele tem no organismo. No organismo, nem tanto. A questão do nitrato, que a gente for ver bioquimicamente aqui, é justamente a presença de um íon a mais de oxigênio. Né? Do nitrato que justamente tem. Isso vai fazer o quê? Com que você tenha um deslocamento, a perda, né? A separação do íon oxigênio e você tem uma oxidação do meio. Tá? Então, com isso também altera a questão da coloração. Tá? Da formação aí desse meio de cultura. Característica. Digo isso daqui, é característica laboratorial. Agora, se isso em vivo no organismo do animal, no organismo da pessoa, isso não tem aplicação. Tá? É só o método laboratorial de identificação. Tudo bem? Bom, com relação à transmissão dessas bactérias, né? Então, eu sempre falei pra vocês, fazem parte da microbiota natural, tanto de aves como também de ruminantes. Né? Então, obviamente, a transmissão se dá por liberação dessas bactérias por meio das fezes. Né? Então, muitas dessas doenças causadas por essas bactérias, que a gente vai observar, vai lá, lá, né? Que vocês vão ver na disciplina de enfermidades infecciosas, tá? É por meio de uma... É considerada uma doença, muitas vezes, que estão associadas, uma doença ocupacional. Tá? Então, por exemplo, né? Estão associados aí... Vocês já ouviram falar de uma bactéria chamada Salmonella. Né? A maioria de vocês já ouviram falar, né? Salmonella, qual que é o principal alimento associado à intoxicação por Salmonella? Salmonella, muito escuto falar de ovo, não é? Justamente por quê? Porque faz parte da microbiota natural, do tratentérico ali das aves. Então, ó, a... né? Fazer a postura. Você tem a presença e liberação de Salmonella ali. Qual que é o grande problema? Ah, então todo o ovo vem contaminado com Salmonella? Vem. O problema é o quê? Quando essa Salmonella, ela penetra dentro do ovo? Não. Geralmente, ela vem com uma película que impede essa proteção. Então, o que que tá associado à contaminação de Salmonella? É no preparo do alimento. Né? Justamente, por exemplo, vocês vão fazer a higienação adequada, quebrar o ovo e tudo que tá dentro da casca ali ir pra dentro da gema. E um dos principais alimentos associados é o quê? Que utiliza o ovo cru. Já ouviram falar de maionese, né? Ou melhor dizendo, de uma salmonese. Né? Então, tá associado a isso, né? Resultado, uma intoxicação, né? Uma infecto, toxicidade, uma infecção aí por Salmonella. Diarreia, né? E brava mesmo. Tá? Tem um grande problema aí associado. Tá bom? Outro ponto importante, associado a fômitis, né? Contaminação. Todo mundo sabe, já ouviu falar o que são fômitis? São utensílios utilizados, né? Tanto na lida, na domesticação de um animal, na própria criação do animal. Objetos, por exemplo, utilizados em comum pra vários animais. Então, por exemplo, um coxo é um fômiti, né? Num animal. Um potinho de ração, um potinho de água pra uma ninhada, por exemplo, de cães, é um fômiti. Né? Então, o animal, por exemplo, defeca ali, vai estar contaminando aquele potinho com água, outros animais vão lá beber e aquilo ali tá sendo uma transmissão por meio de fômiti. Tá? Então, Escherichia coli e Enterobacter são outras espécies aí importantes, tão sociadas. Tá? Mas o principal que eu falei pra vocês são por alimentos contaminados. Tá? Isso de forma indireta. Tudo bem? Então, Salmonella, Shigella e Ercínia são algumas espécies aí de Enterobacterias onde o principal aí, o cã, a campeã aí de intoxicação alimentar ou contaminação alimentar é o gênero Salmonella, tá? Tá bem aqui. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Em relação a isso? Não? Bom. Acabou ficando um pouquinho fora de ordem essa questão da transmissão. Só pra voltar agora com relação aos aspectos de parte bioquímica. Tá? Então, fermentação de carboidratos é um ponto bastante importante. Tá? Então, volto a falar da questão da fermentação de carboidratos que passa a ser um grande diferencial para as espécies aí de Enterobacterias. Tá? Um desses pontos que estão associados à fermentação de carboidratos, né? É justamente avaliar essa habilidade do micro-organismo se consegue ou não fermentar o açúcar. Então, aqui, ó. Dê uma olhada na variedade que existem de carboidratos aí. Então, você tem maltose, xilose, né? Sacarose, lactose, subitol, inositol, glicose, que é mais baixo, né? A raminose, que pode ser também um outro carboidrato. Então, o que vai variar de uma bactéria pra outra é a capacidade ou não que tem de degradar, de fermentar esses carboidratos, tá? Então, a gente vai começar a ver das principais espécies e vocês vão notar que algumas têm ou não têm capacidade de fermentar esses carboidratos. Então, isso daqui acaba sendo um norteador, um guia para diagnóstico laboratorial de Enterobacteria. Tá? Queira ou não queira, é obrigatório a gente realizar uma prova bioquímica pra identificar se é a Salmonella, se é Escherichia coli, se é a Essinia, tá? Seria aí de fatores associados aos grã-negativos, tá bem? Tudo bem? Quais são essas bactérias, então? Quais são essas principais espécies de Enterobactérias? Então, elas são reunidas dentro de uma família bacteriana chamada Enterobacteriaceae, tá? Dentro dessas famílias, a gente pode organizar essas bactérias, aquelas que são patógenos evidentes, ou seja, que têm capacidade patogênica, que é em contato ou qualquer desequilíbrio, quando você tem uma grande quantidade dessas bactérias no animal, tem uma imunossupressão ocorrendo no animal, por exemplo, causam doença, causam intoxicação e vão causar um dano tessidual. E outras, você tem os chamados patógenos oportunistas, tá? Onde aí vai ter que ocorrer uma série de fatores que podem associar pra que essa bactéria tenha capacidade patogênica. Então, aqui, associados a isso, a gente apresenta, por exemplo, patógeno oportunista, Enterobacteriaceae, Clebsiella, bactérias do gênero Proteus, Serratia, que tem uma importância maior na saúde pública, tá? Associados, por exemplo, Proteus e Serratia, já foram associados a infecções hospitalares, por exemplo, tá? Bactérias até resistentes, não são as chamadas superbactérias, a gente escuta falar nas infecções hospitalares, tá? Mas, principalmente, Proteus e Serratia, elas estão presentes, obviamente, nas fezes de algumas pessoas, animais também, tá? E são liberadas, tendo uma importância muito grande em infecções hospitalares aí, né? Que a gente fala em saúde humana, tá? Clebsiella seria aí o gênero bacteriano considerado patógeno oportunista, que dependendo da espécie, tá? Ou do sorotipo, pode ser considerado também patógeno evidente, tá? Mas isso a gente fala mais pra frente em uma próxima aula, tá? Isso já foram associados. Quais são os patógenos evidentes mesmo, tá? Então, associados são os quatro principais gêneros que a gente fala de alta capacidade patogênica, que é a Salmonella, tá? Que seria a mais importante, seguida pelo Escherichia coli, acredito que muitos de vocês já ouviram falar também dessa bactéria, tá? Chiguela e Yersinia, tá? Essa daqui, Yersinia pestes, que foi uma das famosas pestes negras aí na Idade Média, né? Determinando aí a morte de muita pessoa, principalmente no continente europeu aí, lá nos anos lá de 1400, 1500 também, tá? Isso é uma capacidade altamente patogênica, também na saúde humana. Na medicina veterinária já é um pouco mais limitada, tá? Então, o foco, principalmente dessa primeira aula, a gente vai falar com relação à Salmonella, depois a gente vai falar de Escherichia coli e por último a gente vai falar de Chiguela. Tá bom? Certo? E agora a gente vai começar a falar gênero por gênero, tá? Dessas bactérias. Principalmente a Salmonella e a E. coli. Tá bem? Dúvida, pessoal, nessa parte introdutória da questão de antibactérias? Não? Então vamos falar de Salmonella, tá? A Salmonella, a própria bactéria, logicamente ela tem importância na medicina veterinária, tem problemas clínicos associados à Salmonella? Tem. O problema é diarreia, você tem uma série de casos, mas principalmente a Salmonella é um dos principais patógenos, uma grande dor de cabeça, tá? No setor principal, acredito, no Brasil, que está em maior projeção, como também aqui no Estado, que é a avicultura. A Salmonella hoje, não hoje, há um bom tempo e hoje continua sendo o principal fator de risco, o principal problema, tá? Na avicultura é a presença de Salmonella, tá? Isso não em decorrência, porque está presente na microbiota natural, lá no intestino das águas. Não. Existem algumas cepas, alguns sorotipos da Salmonella que são altamente patogênicos e aí causam problema tanto na avicultura, questões da morte desses animais também, como também intoxicação em humanos, inclusive já associados à morte em grande escala à população humana também, tá? Então a Salmonella, provavelmente pelos frangos serem, digamos assim, incubadores especiais, apresenta uma grande adaptação com relação à Salmonella, a avicultura ela tem, sempre vai ser um grande problema, vai ser a Salmonella, tá? E é muito difícil, obviamente, estar longe aí de conseguir erradicar, praticamente é impossível, o que se faz é um controle dentro da questão da Salmonella, tá? Então, tendo em vista essa importância, né, a gente acaba abordando na disciplina de medicina veterinária, na microbiologia veterinária, melhor dizendo, mas vocês vão ver principalmente a capacidade patogênica dela na disciplina de medicina viária, né, de ornitopatologia, tá? Muito mais do que na disciplina de enfermidades infecciosas, onde você vai ter uma disciplina específica para aves, que é lá no sétimo período, acho que é, tá? Do curso de vocês. Bom, importância nossa na microbiologia veterinária, a gente vai falar características do próprio micro-organismo, a gente vai focar na característica dele, não na característica da capacidade de causar doença, o que que causa no animal, tá? Mas, logicamente, a gente vai falar aqui dos fatores de virulência. Quando a gente está associando a Salmonella, tá? Então, são bacilos, grã negativos, a mesma coisa que a gente falou, anaeróbicos facultativos, e aqui já começa a ter um diferencial de outras bactérias. Elas não têm capacidade de produção de cápsula, então isso acaba sendo um ponto negativo para essas bactérias, já que não determina uma maior sobrevivência ou resistência, não só no meio ambiente, como também no próprio trato gastrointestinal dos animais, tá? Apresentam, são móveis, então apresentam flagela do tipo peritríquio, todo mundo lembra disso da micro-geral, tá? Então, são móveis, isso é uma capacidade também, um fato considerado um fator de virulência também, e vão apresentar, assim como a maior parte dos bacilos grã negativos, como também grã positivos, as fímbrias. Todo mundo lembra a função das fímbrias? Na micro-geral, anos-luz atrás, né? Fímbrias, qual que é a diferença do flagelo? Flagelo determinava a motilidade, deslocamento. Fímbria era associada à fixação, né? Então, bactérias apresentam uma grande quantidade de fímbrias, que são pequenos filamentos em volta, em toda a parede celular, que permitem a fixação dessa bactéria. Por que é muito importante a fixação dessas enterobactérias? Ela não está num ambiente inóspito, praticamente. O que você tem no trato intestinal, que onde uma bactéria, se ela não fixar, praticamente ela não vai colonizar, não vai permanecer ali? Você tem movimento de bolo alimentar, você tem o que? Peristaltismo. Tudo isso acaba determinando a expulsão bacteriana. Então, se não apresentam fímbrias, essas bactérias praticamente nem colonizam esse trato do ácido intestinal, melhor dizendo. Então, tem uma importância muito grande com relação à salmonela, essas fímbrias. A única exceção, e aqui vem uma importância grande, principalmente com relação à avicultura, é que a salmonela, puloron e a galinarum não apresentam flagelos. Em específico, relacionado, logicamente, que aqui estão dissociados, é um dos dois principais espécies de potência salmonela na avicultura, o próprio nome está falando, puloron e galinarum. Elas são imóveis. A granha, as exceções são essas duas espécies aí de salmonela. Está bem? Dúvidas, pessoal, com relação à morfologia da salmonela? Não? Bom, a gente vai começar a falar agora da identificação, de classificação da salmonela. E as salmonelas, hoje, não é um bom tempo ainda, elas são classificadas com base no sorotipo. A gente já falou de sorotipo? Não estou me lembrando. Todo mundo, pelo menos alguém já ouviu falar. O que é um sorotipo? Sorotipo, sorotipagem, nada mais é a classificação com base na presença ou ausência de anticorpo específico para aquela bactéria. Se a gente for observar a morfologia bacteriana aqui da salmonela, a gente vai ver, obviamente, que existem proteínas, de diferentes formas aí, diferentes aspectos, que, logicamente, para um organismo do animal, para um organismo do ser humano, essas proteínas são algo estranho. Se elas são estranhas, elas são consideradas como o quê? Dentro da imunologia. Antígenos, né? Os chamados antígenos de superfície, uma bactéria, podem ser, obviamente, fímbrias, flagelos. A própria composição da parede celular pode ser um antígeno, não é? Certo? Por exemplo, a camada é peptídeo glicano. Existe numa célula, existe num organismo, num organismo superior, em corrente de célula eucarionte, num organismo eucarionte? Não. Então, são substâncias que vão, obviamente, induzir a formação de uma resposta imune, porque elas são estranhas. Então, notem que toda uma bactéria vai apresentar substâncias na sua parede, igual eu falei, na parede celular, o próprio flagelo. Não são substâncias estranhas ao organismo do animal, ao organismo de um ser humano? São. E, obviamente, se é estranho, é considerado um antígeno. E esse antígeno, qual que é a denominação de um antígeno? Qual que é o significado, melhor dizendo? Não é tudo que estimula ou induz a formação de uma resposta imune? Ou induz uma resposta imune, melhor dizendo? Sim. Então, a gente vai observar que existem diferentes tipos de antígenos. Tá? E para esses tipos de antígenos, eles são classificados os antígenos com base no local que eles estão presentes. Então, a gente vai falar que existem antígenos na parede celular, que a gente dá o nome de antígeno somático. Antígeno flagelo, que a gente dá o nome de antígeno flagelar. Tá? Antígeno fimbrial, que obviamente está presente nas fimbrias. Tá? E o que que vai... O que que tem isso de importância com relação à identificação e classificação das diferentes espécies e sorotipos de salmonela? Que existem diferentes tipos de antígenos também entre as salmonelas. Tá? Então, você tem, por exemplo, um antígeno somático e está associado à parede celular da bactéria. Existem vários tipos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, você pode ter uma bactéria. Como também existe do flagelo. Então, o antígeno flagelar, um, dois, três, quatro, cinco. São diferentes tipos. Então, você pode ter, por exemplo, uma bactéria, uma salmonela, apresentando um antígeno somático tipo 2. E o antígeno flagelar do tipo 1, por exemplo. E você pode ter uma outra salmonela, uma outra subsolotipo, apresentando um antígeno somático tipo 10. E o flagelar do tipo 8, por exemplo. A espécie é a mesma. O que que vai mudar de uma para a outra? Essa tipificação com base no tipo de antígeno que ela está carregando. De que forma a gente consegue identificar ou não se essa bactéria apresenta esse tipo de antígeno? O que que é o resultado da estimulação desse antígeno? Vai produzir o que? Quando a gente fala de antígeno de superfície, na parte extracelular. Qual que é o resultado disso na imunologia? Vocês já estudaram? Estão estudando? O que que se liga a esses antígenos? Fruto de uma resposta imune. Anticorpos. Anticorpos, exatamente. Por que que é considerado chamado de sorotipagem? Porque é justamente os anticorpos presentes no soro. Então, para essa classificação laboratorial, a gente fala com relação aos antígenos de uma forma de sorotipagem. Então, a gente vai ver que a classificação de salmonela, ela já sai um pouquinho da classificação que a gente está vendo, exclusivamente de laboratorial, de cultivo bacteriológico, de testes bioquímicos, de lâmina, tá? E se tem ou não tem capacidade de hemólise, ela vai fugir disso. Exatamente isso é um dos grandes desafios, né? O que torna esse gênero, não só o gênero, mas o grupo das enterobactérias, um pouco mais complexo na microbiologia. Tá bem? Tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Entendeu o que é sorotipagem? Tá bem? Então, eu falei, a tipagem, né? Você, digamos assim, colocar as características de antígeno que essas bactérias apresentam. Elas podem ser com base nas diferentes estruturas que essa bactéria apresenta. Então, o principal, tá? É o que a gente chama de antígeno somático, onde a abreviatura é a letra O, tá? Esse antígeno somático nada mais é da própria parede celular dessas bactérias. E se vocês lembrarem também, há anos luz atrás, vocês viram na micro geral, o que que difere uma grã negativa da grã positiva? Todo mundo falou, mas o que todo mundo falou? Isso. A parede celular de uma grã negativa difere o que da grã positiva? É mais fina, exatamente. Qual que é a outra que tem acima dessa parede celular? É que faz parte da membrana da parede celular, mas é chamada de membrana externa. Qual era o principal componente da membrana externa? Todo mundo lembra dessa sigla aqui, ó? LPS? Não? Pô, gente, a amnésia também vai fazer trocentas zonas, né? Lipopolisacarídeo, tá certo? O lipopolisacarídeo presente em tudo que é bactéria grã negativa. Então, volto a falar pra vocês, mais de 60% das bactérias de importância veterinária são grã negativas. Vão apresentar LPS na parede celular. E, logicamente, o LPS de uma salmonela é diferente de uma LPS de uma pastorela, de uma esquerique acórea, de uma xiguela. Então, o que vai estar associado aqui? Como a gente consegue identificar exatamente o LPS é de uma salmonela? Porque ela é específica para o salmonela. O resultado da interação desse LPS com o organismo animal não é a produção também de um anticorpo específico a esse LPS? É ou não é? É. Não é a resposta imune mais específica que se tem? Então, dessa forma, você tem o quê? O LPS sendo o principal antígeno somático de uma bactéria. Somático por quê? Faz parte, corresponde à parede celular. E qual que é o principal componente? O LPS. Tudo bem, pessoal? Entenderam? Isso. Tá? Então, com base em diferentes tipos de LPS, você tem diferentes tipos ou sorotipos de salmonela também. Tá? O outro sinônimo para sorotipo é sorovar também. Ou sorovariante. Tá? Vocês vão vir falar disso. A gente vai falar mais para frente de um gênero, de um grupo de bactérias chamado... Que a gente considera bactérias curvo-espiraladas. E dentro delas tem uma bactéria que tem uma grande quantidade de sorotipos ou sorovários chamado de leptospira. Você provavelmente já ouviu falar associado à leptospirose. Tá? É outra que a gente vai falar a mesma coisa que a gente está falando aqui. Tá? Em relação a isso. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, aqui está associado ao antígeno da parede celular. Então, por isso chamado de antígeno somático. Que pode ser N, por aí em diante. Já foram identificados mais de 80 tipos de antígenos somáticos. Tá? Só desse gênero salmonella aqui. Tudo bem? Outro antígeno que apresento lá no flagelo. Chamado de antígeno flagelar. Tá? Que a gente previa pela letra H. Tá? Então, são proteínas já mais fágeis. Tá? Porque podem ser degradadas pelo calor. Chamadas da própria composição do flagelo. Vocês lembrarem também lá na microgeral. Que eram as flagelinas. Tá? Que compõem o flagelo. Então, são proteínas diferenciadas. Que em contato com o organismo. É um indutor de resposta imune. Considerado um antígeno flagelar. E assim como também na variação que existe dessa espécie. Existem N tipos de antígenos flagelares. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para mais aí de 20, por exemplo. Identificados até hoje. Tá? Já foram associados aí. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Em relação a isso? Esses dois antígenos somáticos e flagelar. Alguém tem alguma dúvida? Como é que a sua parte é de proteína lábio? Tá. Proteína lábio é o que facilmente ela pede a sua conformação. A sua organização. Então, é mais um... A flagelina é uma proteína muito mais... Proteína simples. Que a composição seriam várias flagelinas que compõem e formam o flagelo. Então, só por uma característica laboratorial, que essa flagelina, ela entra no grupo das proteínas lábeis da salmonella. Então, é só uma forma de sobreclassificação do que é a flagelina. Tá? São facilmente desnaturadas pelo calor. Tudo bem? Existe um sorotipo, mas aqui só a cargo de informação, pessoal. Nada também importante. Logicamente, é importante, mas não tem tanto na medicina veterinária. Que também é uma relação à flagelina. Que existe um tipo de flagelina de uma espécie bacteriana chamada de salmonella, chamada salmonella tife. Que provavelmente vocês já ouviram falar da febre tifoide ou tifo. Ela é uma importância muito mais em saúde pública. E ela só apresenta essa característica bastante patogênica porque apresenta esse antígeno de virulência, chamado VI aqui. Mas para a medicina veterinária isso não tem importância. Também está associado ao flagelo isso daqui. Mas só nessa espécie de salmonella tife que vai apresentar esse antígeno de virulência. As outras espécies de salmonella não vão apresentar. Quais são os principais, os dois primeiros que a gente falou? Salmonella somático e o flagelar. Tudo bem? Diferente que a gente vai falar na Escherichia coli, onde vai apresentar uma quantidade maior de tipos de antígeno. Mas de repente a gente fala. Tudo bem? Dúvida, gente, com essa parte de sorotipagem? Quais são os sorotipos? Entendem o que é um sorotipo de salmonella? Pois bem. Quais são esses sorotipos ou sorovares? Existem uma grande quantidade de espécies. Dentro dessas espécies existem vários sorovares ou sorotipos. E acredita-se que hoje, acredita-se melhor dizendo, que o gênero salmonella, acredita-se ao gênero salmonella, mais de 200 sorovares já identificados. Todos eles com importância, tanto patogênica ou para a indústria de alimentos, ou para a medicina humana, mesmo medicina veterinária, dependendo das formas de criação, na agricultura e por aí em diante. Vou precisar saber os 200 sorovares ou uma grande quantidade? Não, tá? Nem todos esses daqui, não se preocupe, tá? O que eu estou mostrando com essa lista aí, que corresponde nem a 10%, tá? Dessa lista aí de sorovares de importância, e não na medicina veterinária, só o que a gente já falou, tá? É que a gente vai observar que essa ampla variedade se deve também à questão dos diferentes classes ou tipos de antígeno que essas bactérias apresentam em decorrência da sorotipagem, tá? E com o advento de biologia molecular, de sequenciamento genético que se tem aí, você tem um acesso cada vez maior e o estudo muito mais aprofundado com relação à biologia molecular, utilizando a biologia molecular como ferramenta, logicamente que a tendência é de aparecimento e reclassificação dessas espécies no gênero ou subespécie ou subespécie, tá? Então, ano pai, ano vem, você tem aumento cada vez mais do número de sorotipos ou sorovares de bactérias, tá? O que é importante a gente ver, observar aqui, é que alguns sorovares desses daqui são muito comuns em algumas espécies de animais, tá? Então, por exemplo, Salmonella Dublin e Salmonella Tifimurium, é muito comum em bovinos, tá? Encontrar praticamente na microbiota intestinal, tá? Salmonella Dublin e Tifimurium abota os ovos Montevideo, por exemplo, em ovinos. Não se preocupem, tá gente? Vou copiar isso daqui, tá bem? Salmonella Tifimurium, Enteritides, Ederberg e Anilpott. Já foram encontrados em grande quantidade em equínos, tá? Tifimurium, ó, Ederberg, Nilpott, Colerassus, Panamá, Sampoa, Natunha, Debe, por exemplo, em suínos. Então, a variedade que se tem, né? Em diferentes espécies de animais. A Tifimurium, por exemplo, e a Panamá em cães e gatos também. A Tifimurium é em todo mundo. É isso que eu vou chegar, é exatamente isso. E galinhas, né? Em aves poedeiras, aves de corte, o que seja, Puloro, a Galinário e a Tifimurium. Então, obviamente, né? Como é que você já viu, qual que é o comum entre eles? É a Salmonella Tifimurium. Tá? A Salmonella Tifimurium é a mais patogênica, é que tem maior adaptação em a grande quantidade de espécies de animais, como também no próprio ser humano, tá? É ela que está associada a importantes quadros entéricos, associados a, inclusive, a morte, tá? De pessoas em decorrência de intoxicação alimentar. Tá? Então, pensem duas vezes aí, quando for aí manjar, né? O casamento aí, vai lá com aquelas barquinhas de maionese, né? Então, vai, a pessoa prepara aí uns dois, três dias atrás, daí come aquela barquinha de maionese, está até meio azedinha, assim, né? Então, fique esperto, corre para a banheira depois, tá? Gente, falo brincando, mas, assim, maionese é um dos principais alimentos veiculadores de Salmonella, tá? Isso, né? Então, por exemplo, sei que você, né? Qualquer momento, bate aquela fome e para aí numa lanchonete, ou que veja, tem aquela bisnaga de maionese, né? Se não tiver refrigerado, gente, esquece, não façam isso. Juro, o risco é muito grande. Por quê? Porque a geladeira, não é que a geladeira, a maionese vai durar ad eterno ali, não. Você tem um período de validade. O problema é o quê? Mantém fora da geladeira aquele produto. Não estou falando só de maionese. Maionese é por questão de Salmonella, mas ketchup, mostado, o que for aí. Fora da geladeira, o que que pede? Volta a temperatura ótima de crescimento. E aí, bactéria vai fazer a festa. Então, quando vocês utilizarem aquela maionese, né? Que está desde manhã, a pessoa tirou lá, deixa ali em cima do... Não vou falar aqui, mas tudo que é lugar tem, né? Muitas vezes na fome, bate aquela fome, você quer misturar e nem se preocupa com isso, né? Fiquem espertos, tá? Fiquem atentos nisso, porque é, digamos assim, um sinal verde para a diarreia. É um sinal verde para a desidratação. É um sinal verde muitas vezes... É verdade, gente. Falando brincando, não. Não é experiência própria, mas já teve casos, inclusive, de morte, tá? Tá? Por exemplo, sempre falo isso, mas para a cidade interior lá em Botucatu, interior de São Paulo, cidade é pequena e tudo mais, e teve uma época... Eu tinha, acho que uns 10, 12 anos aí, né? E teve um casamento que foi o casamento, parecendo do Ronaldinho lá com a Sicarelli lá no... Não sei nem era nascido, cara, estou ficando tudo perto, tá? E foi do ano. Fechou Botucatu inteiro, tudo que a família convidada, graças a Deus, a família, meu pai não era muito bom, que batia com a família da noiva, não foi convidado. E teve um surto que, inclusive, foi investigação epidemiológica do estado inteiro, onde, pelo menos, acho que foram 20 ou 22 pessoas morreram em decorrência de intoxicação alimentar. Eu falo da barquinha de maionese? Exatamente. Barquinha de maionese, canapé, que foi oferecido, um monte de coisa, salmonella, intoxicação por toxina, a salmonella. E isso em torno de 20 pessoas foram para atendimento. Teve gente que ficou hospitalizada, chegou a ficar em coma, questão de desidratação, intoxicação, que acaba... O problema daqui é que a lesão é tão grande da bactéria, que ela entra em circulação sanguínea. E aí afeta fígado, rim, baço, por aí em diante. Então, a pessoa vira a óbito não pela diarreia, esgotou pela diarreia, não, por septicemia, tá? Que ocorre. Isso foi, realmente, um caso verídico. Lógico, não vou falar o nome da família e tudo mais, mas isso aconteceu e, realmente, matou muita gente lá. Ainda bem que a família não batia muito, não era muito... Não foi convidada para a festa, porque também, aí, você acaba tendo problema aí com relação a isso. E foi a salmonella, a tifimúrio, tá? Os sorovares ali específicos, na época, altamente patogênicos. Tudo bem? Então, a tifimúrio é a mais patogênica, que está em ampla, né? Que apresenta em ampla quantidade de espécies e está envolvido também em surtos, aí, diarreia, em morte, também em população humana, tá? Para a gente fechar a aula, falar de diagnóstico. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Desculpa, falando na questão de espécies. Não? Quando a gente fala de diagnóstico e cultura, né? Lógico, a gente já falou da questão bioquímica, a gente falou das fermentações de carboidratos, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas aqui, os meios, né, diagnóstico, quando a gente fala de salmonella, a gente já vai usar, já facilita, além de a gente utilizar o meio de cultura que a gente não utiliza para cóculos, para bactérias grampos positivas, que é o agar maconque, tá? Que só cresce de bactérias grampos negativas nele. Existe um meio, especificamente para salmonella, chamado de agar salmonella shiguela, tá? Ou agar SS, ou SS agar, tá? Esse agar aqui, ele tem uma praticidade de decorrência para a diferenciação dessas duas espécies de enterobactéria, a salmonella e a shiguela, tá? Não diferencia a E. coli de salmonella, elas têm características específicas aí, não servem para isso, tá? Mas as colônias ou bactérias, né, as colônias de salmonella, quando crescem, ficam ennegrecidas, tá? Então, isso é um diferencial e isso facilita bastante no diagnóstico também, tá? Perdão. Pela deposição que você tem aqui de enxofre, tá? Que apresentam no agar SS. Tá? Então, ela tem capacidade também de redução e redução de nitrato, tem questão do intestino e da produção de, não produção também de urease, tem uma série de bioquímicos que você já pode identificar aqui, tá? Mas é a impressão de precipitação de sulfeto de hidrogênio, que é o enxofre, tá? O agar que pode ser utilizado, apesar da foto estar, né, sendo mais lisa possível, uma porcaria mesmo essa foto, tá? Mas eu mando para você depois um material mais, ilustrações melhores também, é o agar maconque, né? O agar maconque é o principal agar utilizado para as enterobactérias, tá? Que é a grã negativa. Então, o agar maconque vai apresentar as colônias bastante róseas aí, semelhantes que é da Escherichia coli também. Então, são meios seletivos onde impede o crescimento de bactérias grã positivas, que muitas vezes está associado, né? Está com a coleta amostra, por exemplo, tá? Que pode estar associado a bactérias grã positivas. Então, você pode usar ou o meio Salmonella shigella, né, o agar, ou mais o principal, inclusive é mais barato, mais acessível, você pode estar utilizando o agar maconque. Por que que aqui, por exemplo, o agar maconque, ele é seletivo para Salmonella? Não. Ele vai crescer tudo que é enterobactéria, como qualquer outra bactéria grã negativa. Só que por que muitas vezes você escolhe um agar menos seletivo? Porque o peso da identificação da informação com relação à colônia, características da colônia, morfologia e por aí em diante, é bem menor do que a gente já falou de cocos de bacilos grã positivos. O peso é muito menor. As provas aqui, o teste que realmente tem um peso maior na identificação, são as provas bioquímicas, tá? Então, quando a gente pega colônia, morfologia de colônia, vê as características em meio de cultura, para retirar, semear, identificar, né, identificar e ver a característica microscópica também, isso tem pouca relevância para a identificação. Ajuda, ajuda, a informação importante é, mas você nem chega no gênero, se você observar somente características de colônia e lâmina. Você vai ver colônias rosadas, pode ser escherichia coli, pode ser yersinia. Se você pega aquela colônia, faz esfregaço, faz fixação, faz coloração de grã, você vai ver bacilo grã negativo do mesmo jeito. Então, essas provas, bacteroscopia e meio de cultura, né, a característica colonial aí dessas bactérias, tem pouca, tem pouco peso para chegar no diagnóstico, tá? O que você vai utilizar, e aqui é importante, justamente são as questões das provas bioquímicas, que isso pode acontecer, tá? Determinar. Então, temperatura, geralmente são as mesmas, em torno de 37 é suficiente para crescimento, temperatura aeróbica mesmo, não precisa fazer anaeróbica, nada, tá? Há situações em que alguns sorotipos de salmonela, principalmente as aviárias, tá? Galinaro, pulório, a própria tifimúrio também, elas podem sobreviver, ou podem ter crescimento até 43 graus Celsius. Então, isso é uma vez que você pode até inibir, muitas vezes, a presença de contaminante. Então, você ajusta a temperatura da estufa para 43 graus Celsius, e isso faz com que você consiga impedir o crescimento de outras até enterobactérias também, tá? Como a própria coli, que é um contaminante, realmente, mais comum, tá? A gente pode estar associado aí. Mas o que realmente é importante a gente ver em diagnóstico de enterobactérias são as provas bioquímicas, tá? Por isso a gente vai falando aqui quais são as provas bioquímicas que a gente utiliza aqui para salmonela, tá bem? Para a gente encerrar a aula de hoje. Dúvidas, pessoal, em relação a essa parte colonial? Bom, vamos lá ver, então, a questão bioquímica, tá? Como característica bioquímica, a salmonela, elas são bactérias conhecidas por utilizarem citrato, tá? Ou seja, degradam o citrato do meio de cultura. Isso é evidenciado, logicamente, pela mudança da coloração do meio que apresenta o citrato, tá? Então, esses meios que você está utilizando aqui, tá? Então, notem, eles estão dentro de um tubo de ensaio com tampa de rosca fechada em ambiente anaeróbico, tá? Então, se ele está em um ambiente anaeróbico, o que a gente vai ver a partir daí é por meio da via de fermentação, a sua via metabólica, tá? Então, durante o processo em ambiente anaeróbico, você tem formas diferentes aí de produtos, né? Diferentes produtos aí do metabolismo bacteriano, tá? Um deles é um produto que é eliminado aí a partir do uso do citrato que acaba determinando um enegrecimento desse meio de cultura. Então, aqui a gente tem dois tubos do citrato. O do lado esquerdo aqui é considerado um teste positivo à prova do citrato e do lado direito o teste negativo da prova do citrato. Então, o que significa o quê? Que houve, pela via metabólica, deposição, tá? De um conteúdo fazendo o quê? Uma alteração do pH e essa alteração faz com que ocorra a descoloração ou alteração da coloração. Tá bem? Então, a gente considera que a salmonela, se a gente for fazer o teste de bioquímicos, na prova de citrato, ela vai ficar as características mais azuladas para a enegrecida, tá? Do que provavelmente o esverdeado, que é o meio comum para a prova de citrato. Tá bem? Então, a gente fala que elas são redutoras de uso de citrato. Tá bem? Outra prova bioquímica importante. Dúvidas? Não? Tem. Fala. Vamos lá. Professor, como é que eu vou fazer isso? Está na minha clínica em vídeo. Exatamente. Isso daqui... Não. Não. O quê? Por exemplo? Todos esses testes de bioquímicos, isso é barato? Dá para fazer? Não. Já falo para vocês assim. Hoje, tem testes, eu vou mostrar para vocês no final, no final do grupo dos enterobactérios, para falar de cigela. Isso daqui são chamados enteroquites. Você compra pronto já dentro do tubo de ensaio, já vem todos os meios, você só vai inocular e colocar dentro da estufa. Acabou. Só isso. É um meio barato? Não. Mas todo laboratório microbiológico que está associado, por exemplo, clínica de pequenos animais, enterobactéria, tem importância clínica? Tem. Por exemplo, Escherichia coli, principalmente coli, não salmonella, mas e coli, por exemplo, tem importância muito grande e associada, por exemplo, a piometra. Ou piômetra, como eu preferir. Tá? Então, identificação do agente causador daquela piometra. Pode ser Escherichia coli. Tá? Laboratório microbiológico, o principal, a grande carga bacteriana que vem para ele, para identificar, é grã negativa. Então, você tem que ter uma prova bioquímica ali para você identificar. O que está facilitando ao longo dos tempos e que isso aqui está se tornando cada vez menos uso. Não estou falando da prova ou do princípio básico da prova bioquímica. Eu estou falando justamente o quê? Da forma de você realizar essas provas. Hoje, existem cartelas, pequenas placas, que dá tamanho desse apontador aqui de slide, tá? Que são chamados kits rápidos. por exemplo, Bactrae, estou fazendo um exemplo de uma placa. Que eles veem, são pequenos 10 tubos desse daqui, onde apresentam em cada um deles uma prova bioquímica. Então, é só você pegar uma colônia, diluir numa água lá, purificada, colocar a mesma quantidade em cada pontinho e ainda vem a cartelinha que é fácil, você coloca uma única quantidade, se distribui fácil, vira, já tem tudo ali, você coloca óleo, mineral em cima para tornar um ambiente anaeróbico. Acabou. Colocou na estufa, no outro dia, só vê se mudou a coloração, você vai ser positivo, negativo, positivo e negativo. Ainda você vai pôr o resultado dentro de um software que vem no computador lá, tudo mais, ou no site mesmo, online deles lá, que vai te dar 99,9% de ser salmonela, tifimúrio. Então, assim, a questão, quando eu falo de enterobactéria, hoje o diagnóstico está se tornando muito mais rápido em decorrência disso. Então, acaba otimizando e acaba, no final, o custo-benefício é muito maior comparado à compra de todos esses enterokites, de você... O problema que era antes, quando não tinha o enterokite, você tinha que comprar meios de cultura para cada prova. E esse é o grande problema. Daí eu concordo com você, nunca, o custo-benefício é muito baixo para você implantar isso em uma rotina, em uma clínica mesmo. Esse é o problema. Mas hoje, tem os testes rápidos que você pode observar. Basta ter uma estufa ou método de coloração, os meios básicos, por exemplo, uma conca já é suficiente para você fazer. outro teste que está associado aqui é a redução de nitrato para nitrito. Então, por exemplo, aqui, você tem aqui a redução do nitrato para nitrito. Então, é um meio mais... que é um caldo aqui no caso, você coloca a bactéria, está em aeróbico, ele vai degradar todo aquele nitrato e transformar ele em nitrito. É o que a gente falou para vocês, são redutoras de nitrato. Isso aqui é uma prova que você pode estar fazendo, mas a maior parte das bactérias também são redutoras de nitrato a nitrito. O que a salmonela difere da E. coli aqui? Isso aqui é importante. Elas não são produtoras de uma substância chamada indol. Tá? Hã? De salmonela para a Escherichia coli, que é outro gênero que a gente vai falar em seguida, tá? Na próxima aula. Elas não são produtoras, não são produtoras de indol. O indol é o resto do metabolismo pela presença da enzima, a enzima chamada tripofanase. Tá? Por exemplo, você tem uma bactéria que é a Escherichia coli, ela produz essa enzima. Então, esse composto que está presente nesse caldo, laboratório, aqui que você faz no meio de cultura, que é o triptofano, tá? Por meio da ação da tripofanase, ela vai quebrar esse triptofano e produzir essa substância indol que é observada aqui para a formação desse anel avermelhado aqui na superfície do caldo, tá? Como é uma bactéria que não consegue produzir, significa o quê? Que ela não tem a capacidade de produzir essa enzima tripofanase. E dessa forma, ela não consegue reduzir ou quebrar o triptofano do meio de cultura, do caldo ali, melhor dizendo, e com isso não tem a formação do indol. Tá? Então, sempre ela vai ser negativa ao teste do indol. Tá? O que é uma prova importante também para diferenciar principalmente de Escherichia coli, que já é uma produtora de indol. Tá? Isso é importante. Acaba assim, explicando para vocês entenderem o processo, o que é o indol, da onde resulta, mas logicamente aquilo também não tira a culpa, acaba virando também meio que decorar o que é uma bactéria positiva para cada prova e por aí em diante. Lógico que você entender ou praticamente ser algo mais fácil de saber, a bactéria tal ela é produtora de indol, a bactéria não é. Só a rotina mesmo, o laboratorial que te dá esse tipo de informação. Bem? Outro ponto também é que não são produtoras de uma enzima chamada urease. Então, ela não tem capacidade da quebra da ureia. Tá? Então, ela não vai apresentar urease e aqui você tem o quê? O teste negativo. Lá no meio você tem lá um composto rico em ureia que é colocado no caldo e se você tem uma bactéria que produz a urease, obviamente ela vai ter a quebra dessa ureia transformando em outros produtos e com isso você tem identificador de meio ali, de pH do meio. E isso acaba alterando a coloração no caso positivo. Tá? Mas a salmonela é negativa. Tá bem? Tá bem? Certo? Então, outra característica ela não é na prova da urease ela é negativa. Ou é urease negativa, vocês podem chamar dessa forma. Tá? Tem outras duas provas que a gente encerra. Tá? São fermentadoras de glicose. Então, o que a gente observa aqui a questão de fermentação? Então, você tem uma alteração do meio de cultura. Então, nota que ficou mais claro a formação que uma claração mais amarelada. E significa o quê? O uso da maltose e o resultado de uma fermentação ácida. Isso faz com que você tenha alteração do pH do meio e isso pela indicação do... O indicador de pH ocorre a descoloração do meio. Tá? Não podem estar associados aí. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Pessoal, agora a gente vai falar do gênero Escherichia coli, continuando aí a aula de enterobactérias. Tá? Então, obviamente, Escherichia coli vai apresentar as mesmas características. Tá? O gênero Escherichia coli tem uma importância muito grande na medicina veterinária, obviamente, como também na saúde pública. E ela é um fator, né? Considerada até um fator até para a qualidade com relação à higienização de alimentos, à própria manipulação, ao próprio processamento de alimentos. A Escherichia coli passa a ser um marcador de qualidade microbiológica. Tá? A Escherichia coli é a principal espécie, é o principal gênero, e também grupo Escherichia, mas a espécie, Escherichia coli, é o principal gênero dessa família Enterobacteriace. Tá? É considerada a principal Enterobactéria e a mais comum e a mais estudada no mundo. Tá? É esse gênero Escherichia coli ou Escherichia coli, como vocês preferirem. Tá? Tem as mesmas características, né? Que por isso fazem com que ela seja classificada no grupo de Enterobactérias. Então, são bactérias, né? Bacilos, grampos negativos, também são móveis, assim como o gênero que a gente falou no passado, a Salmonella, são móveis apresentando flagelo, né? Do tipo peritrique, ou seja, em toda a parede celular que se ocunda toda a bactéria, você vai ter projeções de flagelos, né? Isso em torno, não somente nos polos da célula. Tá? E outra característica importante que tem a Escherichia coli é o que facilita a colonização dessa bactéria no intestino, como também é considerado um fator de virulência dessa bactéria é a presença de uma grande quantidade de fímbrias, né? E proteínas que são associadas a essas fímbrias chamadas de adesinas, tá? Que facilitam a... Hã? Adesinas. Tá? Adesinas fimbriais. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente detalhadamente, tá? E tem também, além das fímbrias que facilitam a colonização, a fixação dessa bactéria no trato intestinal, como também contaminação em superfície, uma série de outros fatores, vai apresentar pile, né? O que que é o pile? Conforme a gente falou na aula passada em relação a salmonela, é justamente são, como se fossem túbulos aí de contato, de passagem de material genético de uma bactéria pra outra, tá? São projeções aí, canais ou canalículos fubodados na parede celular que ligam uma bactéria a outra, possibilitando a passagem de um material genético de uma bactéria pra outra. Então, geralmente, o que é material genético que é passado por esse spile? É justamente plasmídeo, né? O DNA, o genoma plasmidial, que são pequenas, né? Consequências de DNA. E muitos desses genomas aí, genes plasmidiais, conferem, a maior parte deles, o que é muito comum, por exemplo, resistência a antibiótico. Então, você tem mesmo uma capacidade, né? Uma característica dessas bactérias é de promover, de formular, de passar pra uma outra bactéria da mesma espécie, que ele que acolhe, um gene capaz de tornar essa nova bactéria resistente a um antibiótico, por exemplo. Ou resistente a uma estrutura, uma questão de acidez maior, ou maior resistência a um ambiente, tá? Então, esse spile aqui justamente está associado também como fator de virulência, mas principalmente um fator até de sobrevivência no organismo do animal, tá? O livro que está associado a gente vai falar um pouquinho mais pra frente com relação a isso. Tá bem? A Escherichia coli, ela é observada, e isso pra gente, a gente utiliza como principal meio de cultura, um meio seletivo específico pra bactérias grannegativas chamadas de Agarmacomquei. Provavelmente, não sei se vocês viram isso na disciplina de micro geral, tá? O Agarmacomque, ele é seletivo pras bactérias grannegativas por conter na sua composição sais biliares, tá? Os sais biliares, eles são muito danosos pra bactérias granpositivas e isso impede o crescimento de bactérias granpositivas que apresentam a camada de peptidoglicano mais espessa, né? E isso acaba determinando, impossibilitando o crescimento de bactérias granpositivas. Então, o Agarmacomquei, é um excelente meio de cultura, por exemplo, quase seja o foco de uma análise laboratorial, seja o diagnóstico de bactéria grannegativa e, por exemplo, você pega uma lesão em pele ou algo que seja onde você tem naturalmente, por exemplo, cóculos granpositivos, como estafilococcus, por exemplo, e provavelmente você queira eliminar esse fator contaminante, você pode utilizar o Agarmacomquei como meio de seletivo, tá? E ele é o meio mais utilizado, tá? Para diagnóstico para enterobactérias, por ser um meio também mais barato, tá? As colônias da Escherichia coli no Agarmacomquei dão essa característica rosa, tá? Justamente pela Escherichia coli ter capacidade de fermentação da glicose, do carboidrato presente nesse meio, então isso dá uma pigmentação a essa colônia de Escherichia coli, tá? Característica de colônias bem rosas, como vocês estão observando aqui nesse Agarmacomquei, tá? Existem outros meios de cultura, como o Agar-sangue, por exemplo, tá? Que pode também ser utilizado, mas qual que é a desvantagem do Agar-sangue para o Agarmacomquei? Ele não é seletivo, né? Ele cresce tudo, praticamente não só bactéria, até fungo, levedura também, tá? E quando a gente trata, por exemplo, quais são, só para a gente ver a importância clínica, qual que é o uso, acaba ficando bastante limitado a gente usar Agar-sangue. A Escherichia Colle, ela pode estar associada a lesões, principalmente relacionadas a trato reprodutivo, e também é uma dos causas de mastite, tá? De infecções aí em glândula mamária, principalmente de bovinos, é a chamada mastite ambiental, tá? A causadora causada pela Escherichia Colle. Então, quando a gente pega, por exemplo, uma amostra de leite, né? Como falei para vocês, a gente deu exemplo também dessa amostra de leite para a gente elaborar um protocolo laboratorial, tá? A gente já viu que o causador de uma mastite que pode estar presente em leite é estáfilo ou estreptococcus também, lembram? Nas aulas passadas, as duas primeiras aulas de bacteriologia, são cocos gram-positivos, né? Se a gente quer limitar o estudo ou focar identificando, no caso, será que é causado por uma enterobactéria? Será que é causado por uma Escherichia Colle? Será que é a causa dessa mastite ambiental onde você tem a presença de Escherichia Colle, de enterobactéria na instalação, que é eliminada pelas fezes? Se a gente usar a H-sangue, não limita o crescimento de estafilococcus nem estreptococcus, né? Então, você aumenta a possibilidade, aumenta aí, no caso, o trabalho que você vai ter para poder afunilar a sua pesquisa e chegar ao gênero Escherichia Colle. Então, por essa questão de, não a limitação, mas por não ser algo limitador para as outras bactérias, o H-sangue, muitas vezes, não é empregado na rotina diagnóstico dessas enterobactérias, tá? Então, o H-macon, que é o mais empregado, é o mais utilizado. Tudo bem? Existe um outro H-A-Ga que não está aqui, um outro meio de cultura que é muito importante e bastante específico para a relação da enterobactéria, é o chamado H-XLD. Não sei se você já ouviu falar também na micro geral, O H-XLD também é um limitante, ele só determina o crescimento de bactérias grannegativas, especificamente, aí no caso, a Salmonella, que a gente falou na aula passada, e a Escherichia Colle também. Tá? Daí no caso, a colônia é bem mais enegrecida com relação, comparado à colônia rosa do Macon, que fica dessa forma aqui. Tudo bem? Então, de elemento, seria uma forma mais fácil, qual que é o meio de cultura que eu utilizo para diagnóstico, para estabelecer um isolamento dessa espécie bacteriana? O Agra Macon. Tá bom? Porém, o que a gente falou na aula passada que é um dos grandes problemas quando a gente trata, quando a gente está lidando com bactéria grannegativa? É que a maior população bacteriana de importância clínica na medicina veterinária, como também em saúde pública, é grannegativa. Então, se a gente usa um Agra Macon que determina essa colônia rosa, a gente já pode fechar o diagnóstico que é Escherichia coli? Não. Qual é uma bateria, uma etapa imprescindível que a gente precisa utilizar para diagnóstico de Escherichia coli ou de qualquer entero bactéria? Os testes bioquímicos. Tá? Então, assim como o Salmonella que a gente falou na aula passada que apresenta os métodos bioquímicos específicos lá de fermentação, de teste de endose, de produtor de urease ou não, a Escherichia coli também vai apresentar os mesmos testes. Tá? Sendo positivo ou negativo para alguns deles. Tá bom? No entanto, a Escherichia coli, o foco principal de estudo relacionado à Escherichia coli é principalmente pela variabilidade genética que apresenta essa bactéria. O que significa isso? Hoje, os estudos relacionados à Escherichia coli não é nem mais saber se você tem ou não tem envolvimento de Escherichia coli em determinada lesão, determinada problema clínico. Tá? Por exemplo, se o animal está com diarreia, só para vocês entenderem o grau de medir de, né, de você ter de custo-benefício ou de aceitabilidade dos resultados. O animal com diarreia, tá? Qual que é a... O que você espera material que você utiliza para poder identificar o possível agente causador daquela diarreia? as próprias fezes. Concordo? Tá? Então, você tem pra mente uma bactéria, um vírus ali se replicando, multiplicando na mucosa intestinal, causando lesão, causando a diarreia e, obviamente, esse micro-organismo está sendo eliminado nas fezes. Certo? Qual que é o papel das enterobactérias no intestino de mamíferos e aves? Não fazem parte da microbiota natural? Então, obviamente, você vai selecionar, vai conseguir isolar Escherichia coli, seja no animal sadio ou no animal com diarreia. Concorda? Com mim? Como saber se essa Escherichia coli, que faz parte da própria microbiota que é naturalmente encontrada no intestino dos animais, é o causador de uma infecção ou não? Só por uma cultura, por isolamento, a gente consegue chegar a esse ponto? Não. Tá? Hoje, quando a gente trata de diagnóstico e, principalmente, diferenciação da Escherichia coli, é utilizado muito a biologia molecular como diagnóstico. Tá? Etapas aí de sequência em PCR, NERC-PCR, PCR em tempo real, tá? E outro importante fator aqui associado à Escherichia coli, que a gente vai ver, é que a Escherichia coli é classificada com base na capacidade dela causar lesão. Tá? Então, a gente vai ver, por exemplo, que existem cepas aí de Escherichia coli capazes de secretar substâncias que são tóxicas para o intestino, que acabam sendo limitando essa ação tóxica às células intestinais, os enterócitos, por exemplo. A gente vai ver que existe outra variação de Escherichia coli capazes de secretar toxinas que são absorvidas pelo intestino, caem na corrente sanguínea e causam dano também em outros organismos, não mais restringindo ao local, ao intestino, e sim causando uma infecção sistêmica, por exemplo. Tá? Então, o ponto-chave para a identificação hoje de Escherichia coli é muito mais saber por parte da biologia molecular qual é essa variedade de Escherichia coli e qual é o tipo de toxina que ela libera. Tá? A gente vai falar que existem toxinas, proteínas termolábeis, termoestáveis, então foge um pouquinho daqui, como a gente trata de Escherichia coli, da importância do diagnóstico, digamos assim, microbiológico. Tá? De você fazer uma colônia, fazer uma lâmina, corar e fazer o teste bioquímico. A salmonela não, isso é muito importante. Tá? Na Escherichia coli a gente vai ver que existem métodos mais, digamos assim, modernos com relação à biologia molecular que são mais aplicados hoje. Tá? A gente vai falar um por um. Que está associado também com a questão da sorotipagem. Lembra que a gente falou na aula passada? A sorotipagem de E. coli, ela bora a mesma coisa que o salmonela. Então a distinção entre as variedades de E. coli se dá também pelo tipo de LPS que essas bactérias carregam. Lembram o que é o LPS, pessoal? Porque não veio na aula passada, mas lembram disso na micro geral? Isso, exatamente. O lipopolisacarídeo que é encontrado na parede, na membrana externa. Da parede celular de grana negativa. Onde você tem LPS numa bactéria, por exemplo, a Escherichia coli? Nessa foto aqui. Você não vai ter LPS em toda a projeção de parede celular, desde a LPS ali na parede celular, na parte de flagelar. Você não vai ter isso? Essa composição? Vai. Então com base no LPS, pela variabilidade genética que tem a Escherichia coli, a E. coli, apresentam diferentes tipos de LPS também. Então com base nisso, a gente tem diferentes tipos, sorotipos de Escherichia coli, baseado na variabilidade de LPS encontrada nos diferentes locais da bactéria. A gente fala, sorotipagem, por exemplo, do antígeno somático. O que é esse antígeno? É o LPS. Então conforme eu falei na aula passada, só revisando, o que significa antígeno? Vamos unir as duas disciplinas aí. Hein? De imunologia. A gente tem uma compra de acompanhamento que faz cada vez de imunologia. Isso. Então seria produzir, que vai induzir uma resposta imune. Certo? Toda resposta imune, ela não é o mais específica possível? Como que a gente consegue identificar se há uma resposta imune específica ou não? Através da detecção do quê? De anticorpos. Tá? Então digamos que tem um LPS do tipo 1 aqui na parede celular, que é o somático. Então você tem lá um antígeno somático do tipo 1. O1, por exemplo. O que vai ser produzido de relação a ele? Não vai ser um anticorpo específico a esse antígeno somático o O1? Se por exemplo você tem uma outra salmonela que vai ter um outro tipo de LPS somático do tipo 2, por exemplo. Não vai produzir um anticorpo específico contra ela que é do tipo 2. Um anticorpo 2. Não é isso? Tá? Então com base essa característica de um antígeno é feita uma sorotipagem. Por que soro? Porque é justamente onde você encontra esses anticorpos específicos. Então quando a gente for falar de sorotipo nada mais é por tipificação por meio da identificação de anticorpos específicos. Tá bom? Então esses antígenos que vão induzir a formação de anticorpos específicos eles estão na parede celular que é chamado de antígeno somático no flagelo obviamente chamado de antígeno flagelar na cápsula que é produzida acima da membrana externa que é um antígeno capsular e existe uma quarta quatro tipo de antígeno chamado de fimbrial que obviamente estão presentes nas fimbrias. Tá? Então a salmonela ela pode ser caracterizada de acordo com o antígeno nesses quatro locais. Tá certo? Então pode ter do tipo O 1, 2, 3, 4, 5 por aí em diante do tipo H o K o F que cada um correspondente a um local da bactéria. Tá? Então por exemplo só fazendo uma analogia todo mundo aqui já ouviu falar trocando alho pra bugalho agora do vírus influenza todo mundo já ouviu falar ouviu? H1N1 já ouviu falar isso? H5N1 né? H3N8 o que que é esse H1N1 H5N1? É uma proteína externa diferente que existe nos vírus. H1N1 comparando com H5N1 o H do tipo 1 o H do tipo 5 não são diferentes essas proteínas de um vírus por exemplo por isso que são denominados H1 e o outro H5. O H1 não vai induzir a formação de um anticorpo específico pra ele um anticorpo anti-H1 como H5 vai induzir a formação do anticorpo anti-H5. É a mesma coisa aqui. Então existem cepas bacterianas só colocar um exemplo aqui pra vocês no quadro no qual bactérias elas são classificadas exatamente dessa forma. Então você tem lá uma cepa de E. coli que vocês vão ver entre parênteses assim O11H8 por exemplo. O que significa isso? Que ela vai apresentar o O significa o que? O antígeno da onde? É o antígeno somático da parede celular do tipo 11 não é? e o H da onde que é ali? Do flagelo do tipo 8. É a mesma coisa que essa bactéria aqui ó tem o anticorpo daqui não vai produzir um anticorpo aqui contra esse O11 e aqui não vai produzir um anticorpo contra esse H8 aqui específico. esse anticorpo vai conseguir se ligar a esse tipo de H aqui? Não. Ele é específico para isso aqui. A mesma coisa que esse anticorpo criado formado contra esse antígeno somático do tipo 11 não tem resposta cruzada com esse 8. Então no animal o que você faz geralmente quando se fala de solutipagem? Você identifica esses anticorpos. Então se você identificou esse anticorpo H8 e esse anticorpo aqui do O8 significa o que? que esse animal entrou em contato com uma bactéria como E. coli que tinha esse antígeno somático do tipo 8 na parede celular e também o antígeno somático no flagelo do tipo 8. Isso você não está caracterizando essa bactéria? Exatamente assim que se faz. Essa é uma das formas de diagnóstico de caracterização com base na identificação de anticorpos específicos. Então dessa forma onde os anticorpos são encontrados? um soro. Então por isso que é dado técnica de sorotipagem. Isso a gente vai rever também esse conceito na disciplina na disciplina na aula de organismo espiralado principalmente de uma bactéria chamada leptospira onde existe uma quantidade muito maior de variante de sorotipos e sorovariantes também. Mas isso é mais pra frente um pouquinho. Tudo bem pessoal? Alguém tem alguma dúvida com relação a sorotipagem? Não? Bem qual que é o hábito normal natural o local onde é encontrado a Escherichia coli? Intestino tanto de aves como também de mamíferos porém um animal não nasce infectado então você pega por exemplo um bovino um ovinho que acabou de nascer ele não entra em contato com Escherichia coli no útero né logicamente o útero ele tende a ser o que? o ambiente mais livre possível de patógeno então no útero principalmente a gente fala de bovino e vocês já tiveram a disciplina de embriologia não tiveram? sim ou não? na disciplina de embriologia vocês lembram obviamente que o bovino ele tem um tipo de placenta epitélicoreal ou sindesma coreal melhor dizendo não é? quando a gente fala isso o que isso significa? que não há passagem né de sangue não há contato sangue materno com o sangue fetal tá? frente a isso é muito difícil você ter passagem de patógenos para a mãe como também da vaca para o feto que é bizarrado ali tá? então da onde que vem a ser coli? como é que a Escherichia coli consegue colonizar o trato intestinal desse animal e permanecer ao longo do resto da vida nesse animal? não nasce junto com ele né então logicamente a Escherichia coli como também outras interbactérias são eliminadas no ambiente e logo quando o animal né nasce ele já entra em contato com a Escherichia coli eu falo só de animal? não e o ser humano também é a mesma coisa tá? Escherichia coli está presente em tudo que é local tá? ou seja está presente né a gente fala em relação à medicina veterinária está presente na forrageira no pasto no piso no alimento na água tudo tudo tem Escherichia coli como que o ser humano ingere esse Escherichia coli? entrando em contato diretamente com a pele né da mãe amamentando mamando ou também o que? ingerindo água e depois ingerindo alimento como a gente mantém esse grupo de Escherichia coli presente no intestino de cada um de vocês? mim também né óbvio almoçando jantando e a todo momento ou seja água mais pura que exista existe Escherichia coli? existe vocês estão tomando como eu estou tomando como qualquer animal está tomando uma parte pequena das fezes de alguém não sei não é exatamente isso por quê? porque o trato intestinal é o local natural de Escherichia coli então o animal você pega um bovino pode entrar não tem você pega um bovino compara o volume de fezes produzida o quanto esse animal defeca o pasto contaminando não só pasto não só pastagem que ele mesmo depois consome mas por exemplo produto de origem animal leite dele tem Escherichia coli? tem leite é algo estéreo? não tanto é que você deixa ela acontecendo uma hora cria bactéria vai ter bactéria pode ter coli? pode a água que todo mundo aqui está tomando se é dependendo da procedência pode estar mais infectado ou menos infectado água próxima a pasta então certeza que vocês estão comendo tomando ali um pouquinho de fezes de boi certeza ali que isso está acontecendo por quê? porque também é absorvida a terra contamina também lençóis freático minas e tudo mais então logicamente não tem como limitar o acesso do animal recém-nascido a presença de onde estão as presenças as bactérias uma das principais fontes não de bactéria mas o próprio ato de fornecimento que é muito comum na espécie animal a questão do colostro já passa a ser uma forma de fornecimento de Escherichia coli para esse animal recém-nascido para o neonato a própria cor o próprio fornecimento do colostro isso já determina qual é outro ponto importante quando a gente fala de colonização do intestino por parte dessas enterobactérias como que uma bactéria consegue resistir ao pH ácido do estômago? consegue? muitas vezes não só qual que é a diferença do neonato para a atividade do estômago do neonato para um animal já mais crescido? não muda a alimentação então nas primeiras horas tanto é nas primeiras 48 horas o colostro mesmo que é feito só por proteína consegue passar no estômago do animal sem sofrer qualquer dano a bactéria então nem se fala tá? então dessa forma vai ser ingerido cai no trato gasto intestinal e vai chegar lá no intestino onde essa bactéria vai colonizar o intestino tá certo? e a partir dali permanece infectado não colonizado para o resto da vida tá bom? existe uma grande diferença com relação à infecção por Escherichia coli ou a presença de Escherichia coli é aquilo que eu falei se a gente pegar uma placa né? pegar uma amostra de fezes de um animal que está com diarreia e fazer isolamento vamos ver se a gente vai identificar Escherichia coli é óbvio que vai identificar Escherichia coli tá? porque faz parte da microbiota natural tudo bem pessoal? tá? dúvidas? em que situações a gente já fala de infecção por Escherichia coli? infecções oportunistas quando por exemplo um animal está em estresse quando o sistema imune desse animal está bastante é é suprimido né? então aqui sim a Escherichia coli que está sempre mantida em equilíbrio lá no intestino onde a defesa natural daquele animal está limitando a quantidade de bactérias ali no trato intestinal ela vai manter sempre em harmonia num organismo comensal vamos colocar dessa forma a partir do momento né? que vocês começam a ter semana de prova né? não se alimenta bem não dorme bem por aí em diante o que vai acontecer com o seu sistema fisiológico fisiologicamente falando começa a entrar em caco bugalho se você não está de acordo se a fisiologia está baixo imagina o sistema imunológico vai junto aquele ambiente intestinal que estava em equilíbrio com a barreira natural limitando o excesso da bactéria o que vai acontecer? cai a barreira natural aumenta a atividade bacteriana resultado diarreia né? podendo ter aí de última hora um diarreia inesperada né? os piriri da vida e aí por diante tá? isso é algo o que? fisiologicamente comprovado tá? o que naturalmente em toda pessoa ocorre isso tá? por que que isso acontece? em decorrência de uma oportunidade em decorrência da imunossupressão que essas bactérias daí ganham atividade patogênica de causar doença tá? muito associados a isso tudo bem? causando muitas vezes infecções seja no trato geniturinário esqueci de falar escherichia coli é uma das principais causas de infecção de bexiga de cistite não só em humanos que é o mais comum mas também em animais tá? infecção urinária em humano 90% dos casos é escherichia coli tá certo? por que? porque obviamente é onde você tem maior quantidade de bactérias né? em decorrência de hábito desde higiene pessoal pra tudo isso tudo tem um fator de risco predisponente tá? infecções em glândula malumária também é a mesma coisa você imagina um animal vamos fazer um ordenho em uma vaca alguém aqui já fez o ordenho? já viu o ordenho? né? obviamente o animal tá sendo ordenhado ali o que ele vai tá fazendo junto? vai tá urinando vai tá defecando tudo ali em volta se não fizer a higienização adequada da instalação o que que vai acontecer? você pode ter além da contaminação no produto no leite você vai ter o que também? você pode estar levando aquela bactéria do ambiente pra dentro da glândula mamária ou seja causando uma uma mastite onde a origem vem do ambiente que a gente chama de mastite ambiental tá? então ou seja uma infecção ascendente onde se você não faz higienização adequada lava as mãos ou entra em contato com as sujidades aqui do ambiente você pode estar levando bactéria pra dentro de glândula mamária tá? isso pode estar associado infecções de importância epidemiológica qual que é o grande problema da Escherichia coli? são as chamadas cepas de alta patogenicidade aqui sim já não deixa já deixa de ser a infecção oportunista tá? a Escherichia coli tem um problema muito grave com relação a Escherichia coli tá? que é no setor da avicultura como eu falei na aula passada da salmonelose tá? as questões da salmonela a Escherichia coli ela passa a ser uma infecção alguns autores falam questão de infecção oportunista outros já estão associados de infecções realmente importantes de ter uma alta capacidade de causar lesão tá? então o que que isso faz? as cepas chamadas de alta patogenicidade o que significa isso? que somente pela presença delas ali né? dessa cepa dessa bactéria de E. coli dessa espécie de E. coli já é suficientemente capaz de causar uma doença tá? então isso obviamente você tem fatores que podem predispor então por exemplo idade do animal o status imunológico que a gente falou se tiver imunodeprimido pode ter a doença é muito mais fácil a pessoa ter uma doença o tipo de eliminação de alimentação perdão dizendo né? se você tem que ser pelo alimento uma fonte maior de bactérias patogênicas tá? então essa sim tem importância clínica tá? não só pra avicultura mas eu dei o exemplo por exemplo E. coli é um dos grandes causadores e fatores aí relacionados a piometra né? que infecção aí endometriose por exemplo tá? associado a infecções em trato reprodutivo tá? também foram associados aí tá bem? dúvidas pessoal em relação a isso tá? então a gente vai ver agora um pouquinho do que é um outro foco mas a gente fala na questão da aula no saldo diagnóstico mas também os chamados fatores de virulência tá? quais são aí os de E. coli dúvidas pessoal ninguém tem alguma dúvida com relação a essa parte? não? bom quando a gente fala de fator de virulência eu volto a lembrar acho que nunca é ruim demais a gente falar de uma informação fator de virulência seja é tudo o que tem de estrutura ou produto celular né? bacteriano aí da célula bacteriana capaz de causar um dano capaz de determinar a sobrevivência dessa bactéria tá? por exemplo a própria cápsula a produção de toxinas as estruturas de colonização geralmente associação entre as bactérias formação de um filme tá? enterotoxinas tudo isso é o que chamamos de fator de virulência tá? eu vou listar pra vocês agora os principais fatores de virulência muitos já foram descritos há pelo menos mais de 30 tipos de fatores de virulência desde associado componente de cápsula tipo de toxina armazenamento de mineral por exemplo várias situações tá? muita coisa está sendo visto com relação a isso tá? eu vou citar pra vocês os 4 5 principais tá? que isso realmente tem importância que é bastante interessante vocês saberem tá? guardarem pelo menos terem acesso a essa informação o primeiro é o chamado cápsula né? a cápsula formada por polissacarídeos então o que que isso representa de fator de virulência pra bactéria sempre lembrando que a cápsula o que que é? é uma parte né? uma super são substâncias que são produzidas pela bactéria depositadas na parede celular então ela tem várias funções a gente falou de outras espécies bacterianas que por exemplo impedem a ação de células fagocíticas né? o que que a gente tá vendo aqui com relação a escherichia cólica qual que é a função dessa cápsula? uma das funções tá? é diminuir essa chama de antigenicidade vocês já viram essa palavra? né? ou seja diminui a capacidade que a bactéria tem de estimular ou formar uma resposta imune isso pra bactéria não é interessante? lógico quanto menos ela passar desapercebida pelo organismo maiores condições ela vai ter de colonizar se multiplicar e aí sendo mantidas naquele trato certo? naquele substrato outro ponto importante é que mesmo ter essa baixa antigenicidade o polissacarídeo capsular é liberado e pode interferir no sistema complemento na cascata do sistema complemento lembram disso? tá? a questão lá da ativação de via clássica ou via alternativa e todas as proteínas do sistema complemento então ela interfere por exemplo impedindo a aderência de uma parte de uma proteína do sistema complemento chamado de C3B lembram disso daqui? tá? vocês já tiveram isso? a parte de esposso imunata né? então já são um PHD na história C3B é o que? era o início de cascata pela via alternativa não era? então podia se desdobrar desdobrar C3 sendo induzida aí e tudo mais e ela era depositada em cima da parede celular e formava o começo dotado do complexo de ataque à membrana e toda a ligação podia ser um fator que facilitaria a ligação anticorpos e por aí em diante mas aqui o que ela tem? a cápsula ela impede essa absorção da proteína C3B na cápsula então vai pedir opcionização vai impedir ativação do sistema complemento por exemplo tá? essa questão então isso já dá um ponto positivo de sobrevivência para essa bactéria no intestino tá bem? só dela está presente ali não está causando dano nenhum mas está ali conseguindo sobreviver mais tempo ela impede pela estrutura que a cápsula tem ela impede a ligação dessa C3B na superfície da bactéria tá? então acaba interferindo na ação do sistema complemento logicamente sobre ela ela não inibe ação em outro organismo nada disso tá? tudo bem pessoal? dúvidas? não? o segundo fator de virulência associado aí a patogênese bacteriana e aqui sim eu peço dar um pouco mais de atenção que é um dos principais se não for o principal fator de virulência é a produção de endotoxinas tá? a Escherichia coli mais que até a Salmonela ela é uma produtora de toxinas que tem uma capacidade de causar um dano muito extenso na parede intestinal como também em outros órgãos caso essa toxina caia na corrente sanguínea tá? justamente o componente da membrana externa o LPS quando você tem obviamente bactérias não duram pra sempre a Escherichia coli seja ela eliminada por um fagócito seja destruída por um anticorpo opcionizada por aí em diante por uma resposta imuninata ou adquirida você vai ter a liberação desse conteúdo lixo celular tá? e o próprio LPS da bactéria que apresenta na membrana externa ali da parede celular ela é um componente tóxico pro organismo do animal tá? então não é que a bactéria viva na forma vegetativa tendo metabolismo vai começar a produzir LPS e soltar LPS não esse processo de dano patogênico justamente que determina pela morte dessa bactéria tá? e isso acontece a todo momento né? as próprias bactérias que colonizam o intestino do animal logicamente elas não duram pra sempre né? elas vão sendo eliminadas e vão sendo controladas pela resposta imune local ali então você tem morte daquela célula e consequentemente liberação desse lixo celular de resto bacteriano ali tanto na luz intestinal como também pode ser absorvida pra dentro do organismo esse LPS componente da membrana externa ele vai ter uma função tóxica pro organismo tá? então esse lixo esse resto da parede celular especificamente essa unidade da parede celular que é o LPS ele provoca um dano tecidual tá? podendo causar destruição ali de enterócito causando uma diminuição da absorção tá? como também ele pode ser absorvido e cair na corrente sanguínea então é muito frequente não sei se alguém aqui já passou ou já salve né? passou por uma situação dessa é... infecções por exemplo alguém aqui sofre sinusite por exemplo tá falando né? tratamento pra sinusite antibiótico antibiótico né? e pesado pelo menos uns 20 dias aí antibiótico dose única por dia acho que é cefalexina que é o mais que é utilizado e esse antibiótico vai ter ação só sobre as bactérias ali que estão causando infecção nos seios nasais? não o que vai junto que vai junto também que vai sendo o fator bactericida que vai matando bactéria as próprias cólicas que colonizam o trato intestinal resultado de uma antibiótico terapia prolongada por muito tempo desequilíbrio da microbiota natural uma grande quantidade de lixo de resto celular inclusive o LPS resultado disso diarreia tá? principalmente animais ou crianças tá? animais neonatos jovens e crianças né? isso acontece é muito frequente por quê? porque você está eliminando dando a ação bactericida e não limita somente aquela especificidade aquele objetivo que você está administrando todo o antibiótico vai também em bactéria intestinal não assim isso varia muito conforme o caso conforme cada cada indivíduo por exemplo tem muitos indivíduos que tem a facilidade de recomposição de flora intestinal por exemplo né? pra isso existe inclusive dentro do médio seu tratamento é muito prolongado de administração de probiótico por exemplo né? que mesmo sendo eliminado você tenha a recolonização dessa bactéria tá? por exemplo não é que muito falar que é um probiótico por exemplo Activia todo mundo já ouviu falar aqui né? o Bacillus dan regulares e por aí em diante isso aqui é um probiótico que estimula a manter a flora bacteriana de forma harmoniosa ou seja bactérias que tem interesse na digestão o probiótico serve pra isso então muitas vezes num dano num uso prolongado mesmo pra animal você pega o bezerro muitas vezes que tem ação você precisa de antibiótico terapia que tem uma colibacilose por exemplo o bezerro administra antibiótico por muito tempo né? ou mesmo cães que pode ser também mas num que você pode administrar pode prescrever um probiótico pra minimizar esse efeito adverso do antibiótico por exemplo professor tá então quem consumiu aquele lactobacil certo pode ficar utilizando sempre? pode pode geralmente porque daí cria uma digamos assim uma é um algo cíclico né? que você vai estar perdendo também bactérias eliminando pelas fezes e toda vez você está tendo recomposição né? agora logicamente isso tem que ser controlado se for uma super população bacteriana uma quantidade muito excessiva você pode ter um desequilíbrio né? e o que resulta em diarreia um problema grave também tá? realmente isso tá bom? mas tudo com bastante parcimônia né? adequação aí que tem problema tá bom? outro ponto importante com relação à endoxina quando você tem fora o dano tessidual do local que a gente falou que o resultado é um caso de diarreia por exemplo é se LPS ser absorvido e causar esse problema aqui aí sim tá? que animais neonatos tem muita predisposição para isso ocorrer então antibióterapia por muito tempo animal neonato pela morte muito grande de ação da bactéria esses LPS vão ser absorvidos caem na corrente sanguínea e vão causar esse quadro chamado de coagulação intravascular e põe mais uma palavrinha aí chamada disseminada tá? chamada CID o que que faz isso? vai formação de trombos pequenos coágulos ao longo da formação ligação tanto de células da própria bactéria da própria ação vascularização com relação dentro dos vasos por presença dos anticorpos e por aí em diante que acabam determinando lise né? danos no endotélio vascular podendo animar o animal morrer também e a óbito por choque endotóxico choque septicêmico que é uma característica que vocês vão ver melhor na disciplina de patologia tá? então então uma tendência que isso pode ser pode sim levar a danos piores até tá? no organismo tudo isso relacionado a ação tóxica do componente da parede celular da bactéria que é o LPS tá? então por que que é uma endotoxina que faz parte da própria estrutura bacteriana que aquilo tem uma função tóxica então endo próprio tá? bactéria então endotoxina por que? faz parte da própria bactéria presente ali é um fator de formação de uma toxina tá? não é resto do metabolismo celular tudo bem? ao contrário a gente vai falar mais pra frente depois cadê? das endotoxinas que aqui sim são proteínas tóxicas importantes produzidas pelas bactérias tá? outro importante fator de virulência quando a gente fala de E.coli são as chamadas adesinas fimbriais tá? adesina você lembra de que palavra? adesão ligação tá? fixação é justamente essa proteína que apresenta na composição das fimbrias da bactéria né? que são aqueles pequenos filamentos liberados em grande quantidade ao redor da bactéria que vai permitir essa fixação da bactéria na mucosa intestinal porque se não tivesse adesina fimbrial não tivesse permanecido essa fixação o que iria acontecer? as bactérias seriam eliminadas junto com o trato né? com o trato com o bolo fecal tá? sendo eliminadas nas fresas para o ambiente não haveria colonização a colonização existe dessa parte bacteriana graças a essa adesina fimbrial então os locais onde são mais dispostos que tem maior adaptação com relação é intestino delgado e também trato urinário por isso que é muito difícil você ter eliminação espontânea bacteriana quando você tem por exemplo infecção urinária com relação a E.coli tem necessariamente utilizar um antibiótico porque o próprio fator mecânico da expulsão do líquido do fluido da urina não é suficientemente capaz de remover essa bactéria do trato urinário principalmente ureta uretero e bexiga tá? componente aí do trato excretor né? parte final tá? então isso facilitando tanto fluxo urinário peristaltismo é outra questão também tá? então isso pode ser considerado um fator de violência pode que determina a colonização da bactéria sobrevivência naquele trato intestinal ou trato urinário também tudo bem? Oi? sim sim adesinas fimbriais no caso as fimbras elas não tem uma variação genética muito tão grande logicamente que você pode ter uma questão que a gente fala um f que é o antígeno fimbrial você tem diferentes tipos de antígenos mas todos tem a mesma função tá? todos tem a mesma função e pra facilitar o quanto isso é bastante feito é bastante reposto produzido pela bactéria o gene que codifica essas proteínas essas adesinas estão presentes nos plasmídeos então que tem replicação intensa né? síntese proteica muito mais intensa do que no cromossomo da célula tá? então a produção ela é frequente tá bom? então existem aqui alguns tipos identificados ó a quantidade saber que tem um K99 é porque existem outros também 98 anteriores tipos de adesinas né? ver o quanto você tem essa variabilidade genética tá? associados a isso então hoje existem algumas cepas bacterianas já bem características de algumas espécies de animais por exemplo né? o K99 hoje é o mais atual né? o K99 antes era chamado de F5 que é principalmente associado a bovinos então as cepas de E.coli que colonizam o trato intestinal de bovinos geralmente a maior parte delas apresentam esse tipo de fimbre aqui ó tá? tipo K99 então K88 já é em suínos tá? em leitões já é uma outra proteína chamada 987P que é uma variação da adesina então só pra ver mostrar pra vocês que isso daqui tem importância também na classificação tá? bacteriano não precisa decorar não precisa questão do que que é um suíno qual é o tipo de fimbre em bovino e por aí em diante tá? só mostrando pra vocês que você tem variabilidade também tá bom? dúvidas pessoal com relação a adesina todo mundo entendeu a função? sim? então tá existe um outro tipo de adesina mas aqui bem mais restrito tá? que é um outro tipo de adesina capazes de ligar a bactéria a eritrócitos tá? então logicamente isso daqui a gente tá falando quando você tem o que a gente chama de septicemia já ouviram falar? né? a distribuição disseminação bacteriana dentro da circulação sanguínea então essa bactéria como E. coli e várias outras cepas de E. coli ela vai ter apresentando esse tipo de adesina capaz de se ligar a eritrócitos então o que que isso vai formar? a coagulação intravascular também tá? então isso facilita o método de coagulação e isso você tem isso dentro dos vasos o que leva muitas vezes o caso é a morte tá? óbito também por que que eu não dei tanto destaque né? porque isso acaba sendo limitado a uma única condição ou seja da bactéria estar presente na circulação sanguínea o que muitas das vezes é raro disso acontecer tá? mas o principal endotoxina adesinas fimbriais e agora vem a principal que são as enterotoxinas aqui sim é considerado o fator de virulência principal da E.coli tá bom? por que que é chamada enterotoxina e o que que difere da endotoxina? que a enterotoxina já vai ser o que? uma substância produzida fruto do metabolismo da bactéria então essa bactéria vai liberando no organismo tá? então ela vai estar colonizando ali o tracto intestinal e dependendo da cepa bacteriana ela pode produzir diferentes tipos de enterotoxinas tá? umas mais patogênicas outras menos patogênicas tá? por exemplo essas enterotoxinas só citando duas aqui são chamadas também chamadas de verotoxinas ou próprio nome ó fator necrosante citotóxico será que tem nome que causa lesão ou não? tem né? então o ponto de causar exatamente a parasitação clínica de forma de necrose no tracto intestinal tá? então obviamente quando você tem a colonização bacteriana isso daqui é uma certeza que essas bactérias produzem isso agora volto a falar pra vocês por que que as bactérias as ecoli que naturalmente colonizam o intestino de aves e mamíferos conseguem ser mantidas pelo organismo ou mesmo toleradas e não causar dano normalmente elas produzem essas toxinas produzem mas por que que não causam dano? é defesa natural exatamente porque você tem um equilíbrio entre a barreira natural ali que é uma defesa natural e a colonização bacteriana a partir do momento que você tem um desarranjo disso daí um desequilíbrio um aumento da quantidade de bactéria a quantidade de toxina passa a ser muito maior do que o organismo consegue suportar e aí o que acontece? dano tessidual lesão intestinal tá? então vai alterar a funcionabilidade das células ali do intestino qual que é a função do enterócito da célula intestinal? a absorção de nutrientes como também secreção de nutrientes tá? perdeu essa função não consegue mais absorver nutriente e aí? esse nutriente vai o que? vai acumular na luz intestinal determinando o processo de arreico certo? o processo de desidratação foi eu vou falar mais pra frente tá? é um exemplo só pra vocês entenderem né? sei que vocês já são craques entendem de fisiologia bioquímica falar deram show imunologia agora mas quando você tem né? lembra? aqui a luz intestinal e aqui o steptel você tem as vilosidades intestinais não tem? é enterócito que vai compor essas vilosidades intestinais dentro dos enterócitos lá nas perfis você tem as microvilosidades certo? então isso daqui é tanto secreção como também absorção de água e eletrólitos por aí em diante tá certo? quando você tem a destruição desses enterócitos seja por determinadas toxinas ou impede a ação dos enterócitos o que que você não tem mais aqui? essa absorção certo? o que que vai acontecendo? vai ficando uma grande concentração de líquido na luz intestinal certo? todo mundo já ouviu falar disso daqui não ouviu falar? chamado de diferença osmótica biofísica biofísica vocês veem isso? né? lembram disso daqui? solução hipertônica hipotônica isotônica e tudo mais comparando essa parte intersticial pra essa daqui onde você tem maior concentração de soluto? na luz intestinal ou aqui? ou no interstício? o soluto o que que você está mantendo aqui? água e eletrólitos certo? o que que o organismo tende a fazer com essas duas soluções? uma está mais hipertônica a outra está menos hipertônica ou hipotônica melhor dizendo dessa forma o que que ele vai fazer o organismo? pra meio da membrana plasmática que é seletiva não vai tentar igualar essas duas situações? esses dois meios? como que ela tenta igualar pela maior quantidade de soluto que está presente aqui? libera mais água então vocês estão vendo que uma situação o que? que o organismo está deixando de absorver a água e está perdendo mais água qual que é o grande problema da diarreia? desidratação juntamente com a desidratação falta de água o que que vai perdendo junto? que pega a carona? eletrólito sódio, potássio cloreto e por aí em diante isso pra manutenção basal do organismo é totalmente prejudicial então não é à toa isso vocês já veem desde já que quando você estiver na disciplina chamada de de terapêutica com a professora Simone Bope vocês vão abordar um dos principais fatores de ou terapias ou ferramentas de emergenciais na rotina clínica que é a chamada fluidoterapia tá? soro né? quem aqui já tomou umas manguas teve que ir pra ir pra soro e tudo mais aí ah vou tomar glicose eu vou reidratar tomar soro né? teve mas ninguém vai falar mas quem aqui já não passou mal que teve que ir sem ter nada tomou internado não fica a observação teve que tomar soro pra reidratar né? bregareia aqui alguns vão mas não normal o pessoal fica lá né? uma gripe muito forte uma hidratação muito grande tomar soro via parenteral pra quê? pra impedir essa perda de água tá certo? então tá perdendo então isso é algo emergencial uma vez desidratado perda de eletrólito isso é algo totalmente emergencial é o que ocorre ali tá? tá certo? oi? isso exatamente você tem destruição e qual que é a função da velocidade? não é aumentar a área de absorção? frente à destruição você vai ter no que? que a gente chama de achatamento de velocidade então você perde a área de absorção tá? existe uma outra situação que pode ser associada mas a gente vai ver na disciplina lá no último bloco que é a parte de vírus por exemplo também vão causar a destruição tem vírus que inclusive destroem células que fazem a repitilização dessa mucosa que atrofia você tem perdas muito importantes aqui as vilosidades intestinais tá? correndo a destruição dos enteróxidos que tem as microvilosidades tudo bem pessoal? tá? essas enterotoxinas elas são classificadas de acordo com o seu comportamento em laboratório assim se resistem ou não em dois tipos as chamadas susceptíveis ou não resistentes ao calor chamadas de termolábeis que vão causar exatamente esse problema que eu mostrei aqui pra vocês no quadro que é a diarreia hipersecretória tá? exatamente isso hipersecretória por quê? porque você tem perda da água do organismo pra dentro da luz intestinal uma hipersecreção uma quantidade muito grande de água sendo eliminada pra tentar balancear essas duas substâncias esses dois substratos aqui tá? as termolábeis já foram classificadas estão base nisso em vários tipos as principais são essas daqui tá? a enterotoxina termolábil 1 e a termolábil 2 que são ambas ecolis chamadas de enterotoxigênicas tá? isso daqui é importante pra vocês verem também tá? a LT1 é muito encontrada em suínos e a LT2 em bovinos é que causa a diarreia nessas duas espécies aqui tá? tambas enteroxinas existem as que são susceptíveis ao calor não tem resistência ao calor e existem aquelas que tem resistência ao calor também chamadas de termoestáveis tá? chamadas ST tá? de termoestáveis tá? então aqui causa uma diarreia hipersecretória liberação de íons e também inibe a absorção tá? então STA e a STB são as duas principais sendo a STA a de maior importância já foi identificado a do tipo B só que não tem assim do que que ela determina tá? mas sabe que ela é uma proteína uma enterotoxina estável ao calor tá? consegue resistir ao calor tá? tá bem? dúvidas pessoal em relação a enterotoxina tá? existe um outro grupo de enterotoxina essa sim chamada de verotoxinas tá? VT verotoxinas são o tipo de toxina que causa o maior dano possível no organismo então a E. coli que produz uma verotoxina ela tem uma capacidade patogênica muito maior do que a E. coli que produz simplesmente uma enterotoxina tá? então de acordo com o tipo de toxina que as E. coli produzem elas são denominadas tá? são classificadas a nomenclatura da E. coli segue dessa forma então como vocês viram a gente falou de E. coli enterotoxigênica existe a Escherichia coli verotoxigênica ou seja produtoras de verotoxinas tá? essas toxinas já são termoestáveis e essa sim causa um problema muito grave porque elas são facilmente absorvidas caindo na corrente sanguínea e causando coagulação intravascular disseminada e muitas vezes causando problemas graves até em sistema nervoso e uma das espécies animais mais acometidas são os suínos então o problema que a gente chama um problema grave que vocês vão ver na enfermidade infecciosa no seu período é a chamada colibacilose tá? suína que está relacionada ao dano causado por essa verotoxina na população de suínos principalmente em animais neonatos tá? nos leitões então causa hemorragia edema trombose percorrendo a coagulação intravascular disseminada também tá bom? e tem por essa ação a inibição de síntese proteica dentro da célula então isso faz com que você tenha células afuncionais perda da função também que é um problema mais danoso tá bom? dúvidas pessoal com relação a verotoxina? não? existe o outro também que eu vou falar pra vocês que é o fator necrosante citotóxico também tá? que aqui você já tem mais uma restrição né? o CNF fator necrosante citotóxico que ele vai causar também ele pode ser absorvido na corrente sanguínea em decorrência da septicemia né? bacteriana e aí você tem determinante né? determinando necrose aí tessidual algo bastante danoso tá? e aqui só cargo de informação tá gente? nos preocupem com relação às siglas nada assim que você tem tanto a produção do fator necrosante citotóxico em cromossomo né? em DNA cromossomal da bactéria como também em plasmídeo o que que isso significa? uma produção intensa tá? contínua maciça por parte da bactéria então uma bactéria que apresenta o fator necrosante citotóxico é uma bactéria extremamente patogênica e geralmente as envolvidas em casos aí de lesões no trato gastrointestinal principalmente em suínos apresentam essa proteína também tá? tudo bem pessoal? alguma dúvida? sem dúvidas tá? bom então note que eu listei pra vocês cinco né? que seriam aí fatores de virulência eu quero que vocês tenham maior atenção com três que é as endotoxinas tá? que foi esse dois que a gente passou as adesinas fimbriais e as enterotoxinas tá? endotoxina enterotoxina e adesina fimbrial são as principais aí envolvidas que estão associadas até com a classificação das bactérias que a gente vai começar a ver agora tá bom? sendo o último ponto da aula ok? nenhuma dúvida gente com relação a fator de virulência? não? bom ainda falando com relação a patogenicidade as bactérias elas são as escherichia colis elas são classificadas justamente com essa capacidade de causar lesão doença tá? por exemplo existe uma variante de E. coli chamada de enteropatogênica ou EPEC tá? isso significa o que? é denominada que tudo que é E. coli que coloniza a intestina de mamíferos e aves são classificados como enteropatogênicas tá? acontece o que que limita essa expressão causa esse dano essa lesão por essa E. coli é se há ou não há equilíbrio com a barreira natural com a defesa natural do intestino tá? mas todas são consideradas enteropatogênicas se é uma bactéria que coloniza o intestino ela tem capacidade de causar lesão intestinal só não causa porque você tem defesa natural ali mantendo em equilíbrio tá bem? então não é que todo mundo aqui apresenta enteropatéria E. coli no intestino que ela não tem potencial patogênico tem basta aí um desequilíbrio né? seja ele fisiológico imune ou o que for pra causar o problema tá? tudo bem? existe uma outra categoria de E. coli chamada de enterotoxigênicas as E. tex tá? que aqui sim a gente tem uma maior capacidade de lesão tá bom? as E. tex é justamente aquelas E. coli que tem como fator de virulência a produção de enterotoxina que pode ser verotoxina fator de necrose tá? tecidual também tá certo? só tem uma variação com relação as E. tex é que as produtoras de verotoxina em vez de denominar E. coli enterotoxigênica produtora de verotoxina a gente já chama elas de E. coli verotoxigênicas tá bom? então com isso o que a gente pode falar com essas duas classificações é que toda bactéria toda E. coli verotoxigênica ela pode ser considerada também enterotoxigênica? sim ou não? sim agora toda bactéria enterotoxigênica pode ser considerada verotoxigênica? não só se ela produzir verotoxina é a mesma relação que a gente faz para enterotoxigênica e enteropatogênica nem toda bactéria enteropatogênica é enterotoxigênica estão entendendo essa relação? isso é importante tá? vamos pra isso mas toda enterotoxigênica obviamente é enteropatogênica tá bom? existe uma outra variação com relação a E. coli o principal fator de virulência que ela expressa é a adesina fimbrial então pra isso a gente denomina as E. coli justamente de adesão tá? onde você já vai ter aqui destruição de microvilosidades causando uma má absorção que é justamente onde a bactéria coloniza tá bem? esqueci de falar né? enterotoxigênica como a gente falou aqui causa destruição da epitelio intestinal por meio das toxinas tá? pela liberação dos toxinas ok? dúvidas até aqui existe uma última variante chamada de enteroemorrágica acabar tá? logicamente qual que é é digo mesmo gente vamos lá tá? enteroemorrágica qual que é o problema aqui de diferença da enterotoxigênica ou enteropatogênica é a questão de ter o hemorrágica no nome hemorragia né? isso em decorrência de uma cepa específica olha isso daqui ó olha o nome dessa cepa de Ecole aqui ó ó 157 o que existe 156 tipos de antígenos somáticos também já descritos então você vê a variabilidade genética que tem essas bactérias tá? Ecole enteroemorrágica até o momento só foi descrita em humanos é causadora de enteria grave em humanos principalmente em crianças tá? que também já foi capaz aí de eliminar de causar morte inclusive tá? principalmente né de crianças até de um ano de idade tá bom? então é um ponto importante mas de acabo medicina veterinária a gente preocupa justamente com essas três variantes aqui ó D né classificações de Ecole enteropatogênica enterotoxigênica e também a de adesão além da enterotoxigênica você tem a verotoxigênica também tudo bem pessoal? dúvidas? não são isso? não? tá? e o problema clínico mesmo é isso daqui né é o problema é a diarreia então a coluna da liberação a grande quantidade de diarreia de liberação de bactéria e decorrer principalmente quando você tem uma diarreia em curso é é o principal problema então obviamente que isso daqui vai determinar uma baixa conversão alimentar né baixa absorção obviamente você não vai ter ganho de peso nem produção né muitas vezes no animal tá pode estar associado a perda de eletrólito pode ser intensa ao ponto desse animal não ter mais condições né de manter a estação onde vai ser dedecúbito por carência de eletrólito por exemplo tá é um problema grave que isso ocorre desenteria também envolvido aqui tá problema grave que eu falei pra vocês com relação a colibacilosa infecção clínica em leitões ó tá então notem tudo que eu passei pra vocês com relação ao e-coli vocês estão tentando observar vendo aí nessas fotos é que tá associada a condição sanitária a condição de higiene de instalação né então nota logicamente que o animal né nos leitões uma leitegada dessa daqui sendo mantida num ambiente desse a tendência obviamente de ter infecção né o desafio é muito grande pra aquele animal então as condições naturais de bloqueio dessas infecções não vão suprir não vão dar conta e aí você tem o problema grave que é a colibacilose certo e aí